Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui com o canal social em foco, um canal nosso no YouTube, para trabalhar exatamente uma temática que hoje é muito importante no cenário atual, esse processo de pandemia. Teremos hoje à noite a participação do professor Giovanni Alves, da Universidade Estadual Paulista, e a professora Cláudia Gomes, da Universidade Federal da Paraíba. Eles estarão conosco exatamente hoje para discutir sobre trabalho remoto, urbanização dos serviços e da vida, a precarização do trabalho. Esse tema, ele foi pensado pelas organizadoras do canal social em foco, exatamente diante desse quadro que a gente está vivendo hoje, de precarização dos serviços e a exigência do trabalho remoto. Para vocês terem ideia, em 2019, a lei que possibilita o que a gente chama de PJização do indivíduo, ou seja, você se transformar em MEI, microempreendedor individual, tinha, no ano passado, 8 milhões de pessoas cadastradas. Em 2020, passamos para mais de 10 milhões de pessoas que se intitulam como MEI, ou seja, empreendedores por necessidade. Diante disso, a gente começa a perceber que a falta de postos de trabalho, a robotização, a informatização, tudo isso vem sendo componentes que vai favorecendo para que as pessoas comecem a ser empreendedores por necessidade. E aí, aquele antigo bico, deixa de ser bico, para começar a se instituir como um microempreendedor individual. Que, como coloca o historiador pernambucano Sebastião Ferreira, o empreendedorismo é o grande delírio do capital contemporâneo. Então, é dentro dessa lógica de empreendedorismo, que, claro, não tem apenas 11 anos, mas que vem sendo gestado desde a década de 90, com o processo de reestruturação produtiva, com o processo de globalização. Tomar o empreendedor individual como sendo uma saída para o processo de desemprego tem sido isso. Mas, diante de tudo isso, a gente começa a perceber também que o quadro de desemprego, ele é extremamente acentuado. A pandemia, para vocês terem uma ideia, no mês de abril, ela conseguiu colocar para fora do mercado de trabalho e destituir mais de 5 milhões de postos de trabalho. Então, uma quantitativa extremamente alta de pessoas que deixam no mercado de trabalho, que mesmo sendo MEI, não consegue se manter no mercado diante do processo de pandemia. Então, para poder abrilhantar a nossa participação hoje, discutindo sobre trabalho remoto, que hoje é extremamente exigido nas universidades, nas escolas públicas, nas escolas privadas, a gente vai estar com a colaboração de dois grandes estudiosos do assunto. Vou chamar a professora Cláudia Gomes, a doutora Cláudia Gomes. Boa noite, Cláudia. Eu não estou te ouvindo, Cláudia. Boa noite, Cláudia. Não, então eu não estou te ouvindo. Daqui a pouquinho a Cláudia volta. Então, enquanto a Cláudia organiza a questão do áudio, eu vou chamar o professor Giovanni Alves, o doutor Giovanni Alves, que é professor da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, Campo Marília, livre docente em teoria sociológica, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, tem uma produção extremamente vasta, produzindo seus livros e lançando seus livros pela editora Boitempo, e tem uma coletânea bastante interessante que eu vou ler para vocês, ele vai estar apresentando ao final da sua apresentação, que é exatamente uma parceria da Prax Editora com a RETS, que é a Rede de Estudos do Trabalho. Dentre os livros, nós temos Precarização do Trabalho e Saúde Mental, A Crise do Capitalismo Global, O Duplo Negativo do Capital e a Superexploração do Trabalho no Século XXI. Isso em parceria da Prax Editora com a RETS, que é o grupo de estudo. Vou chamar agora a Cláudia, acho que agora ela consegue nos ouvir. A gente ouviu. Oi, Cláudia. Ainda não. Se você tirar esse fone e falar direto como estava antes. Tudo bem? Agora, perfeito, perfeito. A professora, a doutora Cláudia Gomes, é professora associada da Universidade Federal da Paraíba, vinculada ao Departamento de Serviço Social, coordena o grupo GPET, que é o Grupo de Estudos sobre Trabalho e Políticas, e vai estar conosco fazendo essa parceria entre a Universidade de Pernambuco, com a Universidade da Paraíba e a Universidade da Reconcavo da Bahia, que é a que compõe na realidade o canal social em foco, para que a gente possa trabalhar com essa temática de hoje que vai ser extremamente frutífera. Então, a Cláudia vai ter um espaço, logo após a exposição do professor Giovanni Alves, e em seguida a gente vai abrir para o debate. E como o pessoal está aqui já querendo fazer perguntas, que eu sei que isso faz, a gente tem essa experiência durante o processo do canal, então, assim, a participação é muito efetiva. Então, eu vou deixar agora vocês com o professor Giovanni Alves. Bom, eu começo, Beth? Só um momento, professor, só? Tem que eu sair. Hum, hum. Oi, você vai querer passar algum slide? Sim, eu vou fazer slide. Eu posso começar? Pode começar, fique à vontade. Você vai ter em torno de 20 a 30 minutos para expor, né? Para ter a respeito da temática em tela. E, em seguida, a gente chama a professora Cláudia para colaborar com o debate. Perfeito. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite da professora Beth. É uma satisfação estar aqui com a professora Cláudia, Cláudia Gomes, uma grande amiga. Estivemos em 2018, nos encontramos em Madri, eu fazendo o meu pós-doc na Universidade Complutense de Madri. E a Cláudia deu um grande apoio. E é uma pessoa muito querida. Eu, de um certo modo, embora nós não podemos estar presencialmente, mas o encontro virtual é como se fosse uma prótese tecnológica para esse distanciamento. As próprias lives têm essa função. Eu vou tentar abordar um tema que é um tema complexo. Um tema complexo porque a começar pela própria utilização da tecnologia que eu estou tentando aqui abrir a minha apresentação, mas é um tema complexo porque diz respeito a uma conjuntura onde nós temos três crises, três grandes crises na qual o Brasil está inserido. Isso aí é fundamental que nós, primeiro, temos que entender o tempo histórico. Sem entender o tempo histórico, nós não conseguimos inclusive fazer a crítica, fazer a crítica do existente, fazer a crítica do capital. Então, eu, como intelectual, como pesquisador, eu estou procurando sempre fazer esse movimento de, no primeiro momento, tentar explicar o tempo histórico numa perspectiva dialética, materialista, enfim, com todo aquele acervo do método, do método dialético para ter uma clareza. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Isso é fundamental, gente. Porque, de imediato, a gente, às vezes, fica na contingência, na epiderme do real e nós perdemos esse nosso compromisso, nós, enquanto intelectuais e pesquisadores, de estar elaborando uma interpretação do tempo histórico. E é o que eu tenho feito. Eu, para mim, há um certo tempo, eu já tinha feito uma leitura, uma interpretação do Brasil, que está no site, no blog da Boitempo, tem dois artigos que eles são a síntese daquilo que eu penso, o que é que está acontecendo com o Brasil de 2016, pelo menos, de 2016 para cá. Então, é uma tentativa, com o golpe, do impeachment, o impeachment da Dilma, aquilo me abalou muito, não apenas como cidadão, como militante de esquerda, intelectual, público, aquilo me abalou muito, mas me abalou num aspecto de tentar entender essa nova dinâmica da conjuntura da década de 2010, né, e foi numa escalada, né, 2016, o impeachment da Dilma, né, as reformas neoliberais do governo Temer, né, 2017, 2018, a eleição de Jair Bolsonaro, então, foi assim, numa escalada, de ofensiva do capital, que, no primeiro momento, nós ficamos perplexos, né, para entender, pô, o que é que está acontecendo, né, o que está acontecendo, mas não é, não apenas no Brasil, mas no mundo, porque a gente tem que inserir o Brasil numa perspectiva global, porque nós vivemos hoje uma crise, uma crise estrutural do capitalismo global, pelo menos, desde, né, se aprofundou desde a crise de 2008, né, e eu já tinha escrito sobre isso, né, um livro que eu lancei em 2018, intitulado O Duplo Negativo do Capital, né, uma interpretação da crise do capitalismo global. Naquela época, eu já estava tentando interpretar, né, ter uma lucidez a respeito desse tempo histórico, que eu acreditava que nós, nós estávamos e estamos entrando, né, numa nova época, numa nova época histórica. Nós temos que ter essa, essa, essa consciência, né, essa consciência histórica de que não tem retorno, não dá mais para voltar. o que nós temos é que mapear esse território, esse novo território da ofensiva do capital, para nós pensarmos em formas de intervenção política, intervenção social, sem ilusões, que eu falo, né, o cientista social, ele não pode ter ilusões, ele, ele tem o direito de ter sonhos, né, ter utopias sociais, mas ele não pode ter ilusões, isso é um compromisso que eu tenho, né, com a, com a ciência materialista, né, o materialismo histórico, ele, 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 ele tem essa característica de estar buscando entender. Então, vejam bem, nesse processo de crise estrutural do capitalismo global, né, de afundamento da democracia liberal no Brasil, com todos os limites do neodesenvolvimentismo, né, e a nova nova ofensiva neoliberal no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, de repente aparece essa conjuntura da pandemia do novo coronavírus, né, só para vocês verem que já não bastava o Bolsonaro, já não bastava a crise da economia capitalista global, que em 2019, nós já tínhamos indicadores de que o mundo, né, as economias capitalistas estavam entrando, né, numa desaceleração, numa recessão, né, a União Europeia já estava no decrescimento, né, da atividade econômica, né, os Estados Unidos também já, né, quer dizer, não foi o novo coronavírus que derrubou a economia dos Estados Unidos, da União Europeia, do Brasil, não, não, essas economias já, a nossa economia já estava estagnada, inclusive o Brasil em fevereiro deste ano, 2020, já estava em recessão, só para vocês verem, agora, com a pandemia, aí explodiu todas aquelas fragilidades e uma conjuntura, né, de crise do capitalismo global que já vinha já da, na década de 2010, foi uma década, né, onde as economias, elas cresceram muito pouco e quando cresceram não se sustentaram, né, a China desacelerou o seu processo, né, de crescimento, isso afetou, né, o Brasil viveu em 2015, 2016, uma das mais profundas recessões na sua história econômica desde 1929, né, então, quer dizer, nós já estávamos em 2020 ainda tentando sair do fundo do poço quando veio a, a, né, a política, a primeira política adotada pelo Paulo Guedes, né, adotada pelo governo Bolsonaro, né, a economia estava estagnada desde Temer, né, e agora com a, com a pandemia afundou de vez, e é claro, né, numa perspectiva materialista que essa, isso se reverbera no mercado de trabalho, né, no mundo de trabalho, né, quer dizer, não foi um raio que caiu do céu azul, né, nós já tínhamos todo um processo, pelo menos desde 2015, né, de, daquilo que chamam de uberização do trabalho, né, nós já tínhamos um processo desde 2015, pelo menos, né, da precarização salarial, não apenas nas organizações privadas, mas nas organizações públicas, quer dizer, o Estado, né, a recessão abateu de vez o mercado de trabalho no Brasil, né, isso se expressou no aprofundamento daquelas tendências que já estavam em desenvolvimento há alguns anos, né, inclusive, né, mesmo no governo Lula, governo Dilma, você já tinha elementos de uma precariedade salarial, uma nova precariedade salarial, aquilo que eu chamo de uma nova precariedade salarial. O que é essa nova precariedade salarial? É a conjunção de elementos aonde você tem uma nova forma do regime de acumulação do capital, né, aonde se articula, né, forma de contratações precárias, novas tecnologias informacionais e métodos de gestão toyotista. Então, isso já estava se articulando pelo menos desde o começo da década de 2000, né, quer dizer, só que é um processo, foi um processo cumulativo, né, de reestruturação do capitalismo brasileiro, né, mesmo nos governos Lula e Dilma, você tinha traços de uma precariedade salarial que se manifestava, por exemplo, na alta taxa de rotatividade, né, dos empregos, a qualidade dos empregos criados, mesmo na época que a economia do Brasil cresceu, no período do governo Lula, uma parte do governo Dilma, eram empregos de péssima qualidade, empregos de baixos salários, né, mas tudo bem, se criava emprego, né, agora, com a crise de 2015, né, por conta dessa, da crise do capitalismo global, né, você tem a desaceleração da China, a queda do preço das commodities, aí isso afeta, derruba o mercado de trabalho que já estava fragilizado, né, por conta desse processo que o Brasil vem passando, pelo menos, desde a década de 1990, então, nós temos um processo de longa data que agora, nesse ano de 2020, fazem 30 anos de reestruturação capitalista no Brasil, né, com formas de ofensiva neoliberal, você tem uma primeira onda dos governos FHC, né, governo Collor e FHC, e tem agora a segunda onda, né, da ofensiva neoliberal nos governos Temer e Bolsonaro, quer dizer, e aquele período do governo Lula e Dilma, ele foi um interregno, certo, ele foi como uma parada, mas uma parada que não se procurou desenvolver formas de estar fazendo a contra-ofensiva, a precarização do trabalho que assumia múltiplas dimensões. Eu próprio, né, nesse período nos últimos, nos últimos 20 anos, o meu tema de reflexão é sobre as dimensões da precarização do trabalho. E a precarização do trabalho, isso é corrosão do estatuto salarial, é a degradação da forma emprego. E agora chegou, né, a essa catástrofe do mercado de trabalho que se dá pela ampliação dessa nova informalidade, né, nós podemos denominar assim. O que é nova informalidade? Essa disseminação dessas formas de trabalho, né, de trabalho precário, utilizando as novas tecnologias informacionais, né, o capitalismo de plataformas e aquilo que se convencionou chamar de uberização do trabalho, criando toda aquela ilusão de empreendedorismo, né, que você é dono do próprio negócio. Isso é uma coisa curiosa que parece só os motoristas de Uber têm essa ilusão, talvez por eles terem a propriedade do veículo, né, alguns, certo? e eles acham que ali eles são patrões de si mesmo, né, isso é muito difícil você falar com um entregador de aplicativo que eles são patrões de si mesmo, então, quer dizer, essa categoria já está começando a chutar o balde para exatamente fazer o protesto social contra essa degradação do trabalho, né, agora, é um processo cumulativo, gente, se a dialética ela opera por desenvolvimento cumulativos que dão salto de qualidade, certo? Então, quer dizer, às vezes a gente acha que isso apareceu agora, não, isso aí já estava vindo, certo? Já estava vindo esse processo de degradação do emprego, do trabalho, né, isso não é de agora. A questão é, e aí eu queria que a Beth, ela me desse um sinal quando faltar cinco minutos ou talvez a falta de cinco minutos porque parece que pelo virtual o tempo passa mais rápido, mas o fato é o seguinte, o fato é que nós temos que entender o que está acontecendo com o capitalismo brasileiro, certo? Não dá para entender o mundo do trabalho ou as perspectivas do mundo do trabalho se nós não entendermos o que está acontecendo com o capitalismo brasileiro. Eu tenho uma seguinte tese, que nós estamos vivendo um tempo histórico de capitalismo em decomposição no Brasil. Eu não acredito mais que haja margens para se conciliar como havia no governo, como ocorreu no governo Lula e Dilma, para que a gente possa ter crescimento com a inclusão social. Eu não acredito mais nisso. Até porque os tempos mudaram. A partir da crise de 2008, você muda de forma qualitativa o próprio modo de operar o capital, principalmente dessa forma nossa de capitalismo, que é um capitalismo dependente, subalterno à mundialização financeira, que está, deu golpe, se instalou com Temer e Bolsonaro para fazer as reformas e está surgindo o que a gente pode chamar de um novíssimo capitalismo brasileiro que vai ter essas características. Vai ser um capitalismo de uma forma mais perversa do que aquele que surgiu após 1964. Essa é a minha tese. Eu defendo essa tese de que, se em 1964, com golpe militar, com regime militar, você ainda teve o crescimento da economia, a partir de agora, se quer crescimento da economia, nós vamos ter, e então, se não tem crescimento da economia, não há nenhuma forma de você ter inclusão social. E mesmo que a economia cresça, ela não se sustenta, porque isso é o modo como tem operado os países integrados nessa mundialização do capital, sob a hegemonia do capital financeiro, como nós vemos nos Estados Unidos e na União Europeia. O crescimento é diminuto, é um crescimento pífio, que não permite não apenas resgatar os postos de trabalho que foram fechados, como não permite se criar ou, enfim, pensar em inclusão social. Isso aí coloca uma questão muito séria para todos nós, que, partindo dessa tese, colocamos. Então, quais são a perspectiva? A perspectiva é acumular forças para que a gente possa criar uma consciência crítica capaz de articular projetos, projetos políticos que possam ir além do capitalismo. eu sei que isso é muito difícil, eu sei que é muito difícil porque nós estamos talvez pensando assim, se nós conseguimos articular uma frente democrático, popular, comprometida com a democracia, com o crescimento, com a inclusão social, a gente vai fazer a disputa no plano da contradição do sistema. No plano da contradição do sistema. porque o discurso liberal se esvaziou. Tanto se esvaziou o discurso liberal que quem ganhou as eleições em 2018 foi a extrema direita. Então, o capital ele está, no caso do Brasil, nos colocando numa situação muito complexa. Uma situação que não vai se resolver com troca de governo, não vamos achar que não dá para voltar para trás. Não adianta o PT querer falar que vamos resgatar os tempos áureos de Lula e Dilma, porque isso é enganar o povo brasileiro. Chega de enganar o povo brasileiro. Temos que falar a verdade. Nós temos que articular um processo de formação da classe capaz de ampliar alianças dentro do campo democrático popular para fazer um enfrentamento dessa oligarquia financeira que hoje está pautando o desenvolvimento desse sistema, que não é mais desenvolvimento, coisa nenhuma, porque ele vai se caracterizar por uma situação de miserabilidade do mundo do trabalho, que já começou. eu diria que a pandemia está fazendo uma operação muito curiosa de necropolítica, certo? Eu diria que o governo Bolsonaro vai ser conhecido não apenas pela reforma da Previdência, não apenas pelo desmonte do Estado, não apenas pelas bizarrices da família Bolsonaro, mas vai ser conhecido também por um único governo desta república que de forma clara tem uma estratégia de genocídio de pobres e miseráveis no Brasil. E é uma estratégia muito clara, gente, nós é que achamos que ele é doido, não, ele não é doido, ele tem uma estratégia política que é a necropolítica, assim como tem no Trump nos Estados Unidos, tem Bolsonaro relacionado no Brasil. Eu sempre digo que os Estados Unidos é um Brasil que deu certo, né? Mas eles estão comungados nessa, no necrocapitalismo, porque na ótica do capital tem que extinguir mesmo essas pessoas que só dão gastos para o Estado, na ótica do capital. E nós, nós já estamos na faixa aí, com certeza, de mais de 70 mil mortos, vai crescer, isso aí vai chegar. Eu não duvido que até as próximas eleições, caso tenhamos as próximas eleições em 2022, se não tiver uma convulsão social e aparecer algum Estado de exceção de outra forma, né, que impeça, enfim, nós já devemos ter passado aí de 100 mil, 200, 300 mil mortos. E com certeza isso é é um projeto político do necrocapitalismo, que não tem mais perspectiva civilizatória, principalmente num país como o nosso. Um capitalismo dependente, subalterna a mundialização do capital, de extração colonial escravista, e que não promete mais nada, certo? Só tem ilusões, é por isso que tem que manipular muito. O capitalismo manipulatório aqui está exacerbado, e aquele livro que eu escrevi, Trabalho e Subjetividade, onde eu utilizava esse conceito de capitalismo manipulatório, hoje, eu diria que eu fico até preocupado, porque as coisas que eu escrevi, elas não estão perdendo atualidade, pelo contrário, estão até sendo exageradas. e concluindo essa conversa, eu devo estar lançando até o final desse mês um e-book, aproveitando o confinamento, a quarentena, é o meu primeiro e-book, agora estou nos livros virtuais, e esse e-book, ele trata de um tema que tem a ver, sim, com essa questão, com esse meu compromisso de fazer uma interpretação do capitalismo, da crise do capitalismo global e das perspectivas de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Agora, num contexto que o título do e-book é As Contradições Metabólicas do Capital, onde eu articulo as contradições fundamentais do modo de produção capitalista são oito que eu tento descrever, e essas contradições fundamentais do modo de produção capitalista, elas se precipitaram sob contradições metabólicas do capital que elas têm uma outra dinâmica, e foi exatamente esse cruzamento entre a pandemia, a economia, a política, e, enfim, e a crise de civilização em que nós vivemos, uma crise estrutural do capital. Então, vocês que são professoras e professores, trabalhadores e trabalhadoras, intelectuais, que pensam o Brasil, têm esse privilégio de pensar o Brasil, eu acho fundamental para refletir, porque muitas coisas que falaram não nos servem mais, outras coisas que falaram, nós temos que ver uma dimensão mais aprofundada de desenvolvimento. E algumas coisas precisam, coisas novas que estão surgindo. Essa questão da crise ecológica não pode ser mais desprezada na discussão da luta pelo socialismo, da discussão sobre o mundo do trabalho, que nós desprezávamos, nós não falávamos, a gente falava quando falava em adoecimento laboral, a gente, eu próprio, faço essa autocrítica, a gente, às vezes, não tinha o cuidado de observar a questão das doenças infecciosas. Acharmos que já estava resolvido pela transição epidemiológica, que agora eram as doenças metabólicas, eram as doenças, os transtornos mentais, o estresse, a depressão. quando, na verdade, o Brasil já estava sinalizando alguns indicadores que estavam voltando doenças infecciosas, subnotificadas, que estavam já nos cercando. A dengue, a zika, chikugunha, sarampo, quer dizer, uma série, e agora o novo coronavírus. Já tínhamos tido outra experiência com o vírus da gripe, a gripe aviária, enfim, o H1N1. Então, quer dizer, são elementos da crise ecológica. Claro que é da crise ecológica. Essa catástrofe epidemiológica é uma dimensão da crise ecológica. O homem está devastando a natureza. E olha que tem uma outra dimensão que nós sequer discutimos. Quando a gente fala de mundo do trabalho, a gente até esquece que vive no planeta Terra, que é a questão da mudança climática, que já estava começando a nos afetar. E, olha, há anos eu vinha percebendo que, olha, nós não estamos preparados para o futuro. Há anos eu venho falando isso e não era, e mesmo nos governos Lula e Dilma, eu avisava, cuidado, que o que vem na década de 2010 não vai ser fácil. Ver o golpe. e agora a questão de estar preparado para o futuro é exatamente isso. Você vai ter contradições metabólicas do capital, essas dimensões da crise ecológica, você vai ter a precarização do trabalho nas suas mais diversas formas, tanto da forma de emprego, tanto das organizações privadas ou organizações públicas, como do trabalho, o trabalho flexível, essas formas degradantes, que nós assistimos hoje, o desmonte inclusive do Estado com direitos trabalhistas, direitos previdenciários e outra coisa, outra dimensão desse processo que é de uma crise da contradição metabólica do capital, que é o envelhecimento, o envelhecimento populacional. O Brasil ele tem, já está e não é de agora, mas nos últimos 10, 15 anos, ele vem em um acelerado processo de envelhecimento populacional. Qual o impacto disso no mundo do trabalho? Será que nós paramos para pensar? Como é que vai ser viver num país que está envelhecendo de forma acelerada e ainda tem um tremendo déficit histórico com o compromisso do sistema público de saúde? Por exemplo, olha só, a pandemia chegou para nos dizer o que vai acontecer. Então, nós estamos diante de um tempo de catástrofes da civilização brasileira que nós temos de forma muito humilde para estudar, discutir, certo? E principalmente quem é da esquerda ter crítica e autocrítica, porque a gente vive num país que a esquerda que teve aí no governo, no Palácio do Planalto por 10 anos, vamos colocar assim, certo? Foi derrotada, foi deposta e não faz autocrítica. A culpa tudo foi do Temer, a culpa tudo é do Bolsonaro, quer dizer, nós não conseguimos de um certo modo fazer autocrítica. Como é que vamos fazer a crítica se sequer fazemos autocrítica? Então, é um problema para os intelectuais no Brasil. Incrível. E fora a nossa formação católica, mas isso é outra história. Eu agradeço a Beth por esse convite, eu acho que eu falei demais, Beth, não utilizei os slides, eu não sei se por bem ou para o mal, falei demais, e agora vamos ficar para o debate aí com a professora, né, professora Cláudia Bones, com uma satisfação estar com ela nessa live. Um abraço para vocês, gente. Obrigado. Eu que agradeço, Giovanni, assim, um carinho a todo convite que a gente faz a você, né, se aceite sempre de pronto. e assim, para quem está chegando agora, né, nós estamos com o professor Giovanni Alves, da Unesp, do Campos Marília, e teremos também daqui a pouquinho a professora Cláudia Gomes, que é da Universidade Federal da Paraíba, para fazer o debate. Eu quero só registrar aqui o canal Social em Foco, ele é um canal que ele é constituído da organização de três professores de instituições distintas. no caso eu, representando a UPE, a Universidade de Pernambuco, a professora Marcela Silva, representando a Universidade do Reconcavo da Bahia, da Universidade Federal, e a professora Marlene Araújo, que representa a Universidade da Paraíba. Eu quero só agradecer a participação das professoras do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, que já estão aparecendo aqui e fazendo suas colocações. Quero também agradecer a presença da professora Raquel Bianor, que é do Departamento de Serviço Social da Universidade de Pernambuco, e dizer que o canal, hoje a gente está chegando à sexta, deixa eu chamar a Cláudia logo, estamos chegando à sexta, ao sexto debate. Foi um canal que começou extremamente tímido, mas começou a tomar um vulto, a tomar um vulto muito interessante, e assim, a forma como a gente tem apresentado a proposta do canal, ele é um canal aberto para a universidade, para cada universidade que a gente está afiliada, e também, não só para as universidades, para as pessoas respectivas de pesquisa e de extensão, mas também para as realizações do campo profissional, então, qualquer pessoa que queira apresentar o que está fazendo, tem espaço para isso, o canal abre, e também abre o espaço para os alunos. Bem, só a título de, para exemplificar, e para deixar a Cláudia à vontade para o debate, porque eu tenho certeza que ela deve ter anotado uma série de questões, mas assim, só para colocar para vocês, que assim, nos três primeiros meses meses de 2019, né, e em comparação aos três primeiros meses desse ano, a gente teve um aumento de 12,6% de desempregados, né, então o Brasil chegou a 12,8 milhões de desempregos nesse processo de pandemia, e o mês de abril foi o mês mais crucial, né, para todos os brasileiros que se denominava microempreendedor individual, né, então, essa questão de ser dono do próprio negócio, ou deixar de ser o bico para ser o empreendedorismo por necessidade, e nesse processo de uberização de serviço e da vida, para vocês terem uma noção, a gente conseguiu coletar os dados do IBGE, e o IBGE apontou que, dentre os profissionais que estavam atuando com o delivery, né, de 2019 até agora, e com a intensificação da pandemia, 42 mil pessoas possuíam graduação e pós-graduação, então, olha só o quantitativo de pessoas que não estavam no mercado do trabalho e que migraram para o processo de delivery, ou seja, a entrega, seja lá de alimentos, de medicamentos, enfim, de serviço. Em 2019, existiam 250 mil ciclistas e motoboys, em 2020, chegamos a 645 mil pessoas que são ciclistas ou motoboys, e a gente encontra algumas variações, tipo, pessoas que estão fazendo entregas com patinetes. Eu já encontrei várias pessoas em Recife, várias pessoas aqui, utilizando também o patinetes como elemento para poder fazer as entregas nos arredores dos estabelecimentos comerciais. Ainda em 2020, agora em maio, o Ministério da Economia informou um quantitativo de 101 milhões de desempregados, né, e a tendência com esse processo todo, né, de pandemia, isso sem contar com os chamados de desalento, que são aquelas pessoas que estavam desempregadas e que, naquele momento da pesquisa do IBGE, não foram buscar emprego, não foram à procura de emprego. E há uma tendência ao aumento de desalento, são pessoas que realmente começam a deixar de ter esse emprego formal como sendo o espaço para reinserção no mundo do trabalho. Então, esse quantitativo está aumentando consideravelmente. E, claro, a gente tem um perfil muito interessante de quem é esse motoboy, quem é esse ciclista boy que está entregando os nossos alimentos, está entregando os nossos medicamentos. Normalmente, são pessoas, né, para vocês terem uma ideia, 67 pessoas identificadas como brancos, 31,8% como negros, 87% são homens e 22,7% estão na faixa etária entre 40 e 45 anos. Uma boa parte dos motoboys se concentram no estado de São Paulo, na região sudeste, mas há uma interiorização dessa ação e também uma disseminação por todas as regiões brasileiras. Bem, eu deixo vocês agora com a professora Cláudia e com a professora Giovanni para o debate e vou estar já catalogando as perguntas que estão chegando aqui para a gente para ficar inserindo também no momento que for necessário a gente conseguir instrumentalizar o debate com as perguntas que estão aqui chegando para a gente, tá bom? Fique à vontade, professora Cláudia. Boa noite. Vamos testar o som aqui? Está funcionando bem? Tudo bem? Bem, queria agradecer, né, o convite à Beth e dizer também, Giovanni, que é um prazer estar, né, aqui com você, né, nesse reencontro virtual. realmente, a gente teve a oportunidade de estreitar laços aí, né, em Madrid e eu acho que essa relação que a gente já vinha construindo aqui pelo grupo de pesquisa, né, o GEPET, a tua vinda aqui no programa de pós-graduação. queria registrar publicamente o agradecimento por você ter prefaciado o nosso livro, que não saiu ainda porque está em, por conta da pandemia, a editora, né, que é um livro físico, a editora parou algumas coisas, mas assim que a gente voltar e que tiver previsão de lançamento, eu passo os informes para você e para todo mundo, né. Então, assim, reafirmar aí, né, eu acho que algumas coisas, Giovanni, eu, na verdade, vou pontuar algumas questões e queria ouvi-lo também, né, em relação, para que você pudesse aprofundar algumas coisas. Você sabe que eu tive, a gente se encontrou no pós-doutorado em Madrid, eu fazendo pós-doutorado em economia, não é, lá no departamento de economia, com o Xavier, Xavier Zabalo, né, Montoro, que, enfim, estava discutindo, você sabe que eu vinha discutindo um pouco a crise brasileira, né, discutindo um pouco o neo-desenvolvimentismo, esse foi um pouco os meus estudos aí nos últimos anos e no pós-doutorado eu tive a oportunidade de aprofundar algumas linhas de interpretação sobre a crise, obviamente, com um grupo de estudo, não é, de Xavier, do qual você conhece, sabe, e queria trazer para você algumas questões que você tem pesquisado, também sobre a crise e queria ouvi-lo, não é, porque eu acho que aí tem um debate de fundo do ponto de vista não um pouco da sociologia do trabalho, não é, dentro do ponto de vista do fenômeno em si, mas de uma análise que você parte aí, que você trata da questão do capital, da crise estrutural do capital. E um elemento que eu queria apontar aqui no debate é, de fato, trazer para a gente pensar um pouco a referência no plano abstrato, não é, e claro, obviamente, enriquecido aí no plano concreto, com os dados que inclusive a professora Beth já traz para a gente sobre a questão do desemprego, a uberização, não é, mas no plano abstrato, o controverso debate sobre a lei tendencial à queda da taxa de lucro, que obviamente é um debate que não é novo, não é, mas efetivamente tem pautado aí a perspectiva do ponto de vista da crítica da economia política e da teoria do valor à questão da crise, né, da crise mundial e obviamente pensando aqui como isso reflete a crise brasileira. De fato, a tendência do capital é, obviamente, quem sabe, quem lê Marx, aumentar a taxa de mais-valia, não é, mediante a produtividade social do trabalho, que resulta da necessidade da concorrência efetiva entre os capitais para se manter competitivo e se implica declínio da proporção de trabalhadores empregados por uma dada magnitude de capital a qual incide os salários, a jornada de trabalho, o grau de exploração da força de trabalho e o aumento do exército industrial de reserva, né, que a gente está chamando os pobres, não é, você também retrata um pouco isso. Então, essa perspectiva analítica que você, inclusive, faz, né, no livro Duplo Negativo do Capital, apontando aí como você vai se aproximando dessa análise, que obviamente é controversa, é realmente uma análise, mas é muito instigante, e do qual eu trouxe, né, para minhas reflexões e também estou fazendo aqui dos estudos do pós-doutorado, me aproximando disso, por isso que eu queria trazer esse debate um pouco mais para pensar a crise estrutural do capital, porque ela tem um elemento, um elemento importante para a gente pensar todo esse processo da uberização da vida, todo esse processo, né, que nós estamos chamando de uberização, da precarização, não é? Claro, eu não vou aqui me referir aos estudos sobre como se dá a composição orgânica do capital, isso, obviamente, não dá tempo a gente trata, mas eu queria trazer para o debate algumas questões que passam, são elementos do ponto de vista da teoria, não é? Da análise do capital para pensar de fato que os problemas gerados no interior, não é? Do próprio regime de acumulação, eles vão motivar uma predisposição de fato que é inexorável as crises, a partir dessa tendência declinante da taxa de lucro e que obviamente vai ser que vai afetar, não é? A própria força matriz da acumulação e assim seu desenvolvimento histórico ocasionando dessa forma o que Marcos vai chamar de especulação, crise, capital supérfluo ao lado da população supérflua, não é? Essa elucidação do ponto de vista teórico, não é? Do ponto de vista da teoria, de uma possível explicação sobre a teoria da crise, de fato, que está na lei tendencial à queda da taxa de lucro é a conclusão os autores vão colocar uma série de autores que você vem se aproximando e conhece, não é? De que de fato é a conclusão que chega a Marcos no livro 3 do Capital e vai fornecer as bases da compreensão de duas chaves decisivas. Por um lado, a pressão crescente contra a lucratividade supõe, finalmente, limites intransponíveis para o desenvolvimento das forças produtivas e por outro, seu caráter tendencial é um marco em que se operam oscilações irregulares. Portanto, você vai dizer, no teu livro, que a taxa de lucro de fato é um indicador fundamental para o movimento da economia e é o movimento tendencial dela que explicam as linhas essenciais da conjuntura sobre o qual nós não podemos desprezá-la. Então, nesse sentido, na medida em que o capital necessita operar movimento de contratendências, não é? Sendo aumento da taxa de exploração, isso é você falando, tá bom? O capital articula desde sempre como movimentos contratendenciais a queda da taxa de lucro e seu objetivo de fato é o aumento da exploração e da espoliação. E nesse sentido, eu queria trazer para o debate algo que, como você trata aqui, não é? O pressuposto analítico a partir dessa perspectiva de explicar a crise, não é? Do ponto de vista do capital, de que a precarização do trabalho ela é, de fato, um fator contra a restante, não é? A queda da taxa de lucro, considerando, não é? Que, não só a precarização ela implica uma redução do preço, mas também do valor da força de trabalho e a medida em que ela também transforma uma parte dessa população excedente através do desemprego aberto, ou seja, há um aumento do exército industrial de reserva e quando a gente estuda, de fato, não é? Se aprofunda um pouco sobre o estudo do análise do capital, nós, obviamente, vamos entender, não é? Que para aumentar a taxa de lucro é preciso, necessariamente, aumentar a taxa de mais-valia e a precarização do trabalho, não é? E em decorrência dela, não é? Toda a perspectiva que decorre o rebaixamento dos salários, não é? Uma maior exploração da força do trabalho, ela tem implicações brutais, não é? E Marx explicou isso no século, para o século XVIII, mas o que a gente está chamando, não é? De uma nova morfologia, como a sociologia do trabalho vai colocar, ela, de fato, tem naquilo que Marx vai chamar essa tendência, não é? Do capital para fazer com que um conjunto dos trabalhadores, de fato, seja transformado em uma soma indeterminada de exército da ativa e da reserva que vão se intercambiar nos ciclos de negócios diariamente, não é? Disso decorre, portanto, que os postos de trabalho não podem ser fixos, não é? Que os trabalhadores não podem ter contratos de trabalho, que as regras do Alferistate, como você colocou, não é? Elas já não podem mais fazer parte da realização do valor e do lucro nessa conjuntura atual. porque eu quero lembrar que, obviamente, alguns autores, sobretudo, alguns autores que pensam a questão da... O Michael Roberts, que eu acho que é um livro A Grande Depressão, não é? Ele vai colocar, de fato, que nós estamos vivendo uma grande depressão a partir de 2008, não é? O capital, de fato, a crise estrutural do capital, ela é aberta a partir de 2008, porque exatamente o conjunto das forças produtivas, ela já não tem mais capacidade expansiva, não é? E nesse sentido, tanto o Xavier, o Arizabalo, também vai colocar, né? O que nós estamos vivendo a partir da crise que se abre com 2008, é efetivamente uma destruição do conjunto das forças produtivas com um ataque brutal à força de trabalho, porque é ela que cria valor, efetivamente, não é? E necessariamente, quando a gente fala dessa economia colaborativa, do papel que as novas tecnologias, né? Do trabalho remoto, dos aplicativos, tudo isso tem a ver com a composição orgânica do capital, a necessidade que o capital tem pela inclusão das novas tecnologias de incorporar na força de trabalho, né? Efetivamente, essa, esse valor, mas, buscando, não é? Substituir trabalho vivo por trabalho morto, não é? E essa tendência, não é? Atual, de fato, é para realizar, realizar valor. Então, o que a gente tem aí, e que, como elemento que você traz e aponta também, é que a uberização, não é? Da vida, do trabalho remoto, ela tem uma vinculação com a acumulação fundamental, não é? Não dá para falar, Marx vai dizer lá na lei geral que a sorte dos trabalhadores, a sorte dos trabalhadores está vinculada à acumulação. e essa nova, esses processos que você está chamando aí, não é? De, 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 novas tendências, não é? Do, do, do capitalismo em relação ao mundo do trabalho, ela tem, de fato, a ver com a nova forma que o capital tem de extrair valor. Então, de fato, o que a gente tem com a uberização é, é, um trabalhador que, como dizia Marx, né? Por exemplo, a uberização, não é? Do trabalho, ela necessariamente, ela é, é, é uma extração de valor, não é? De como se vai extrair valor nesses processos, não é? Por meio da, da tecnologia, não é? Porque, na verdade, o que a gente tem, é, do ponto de vista da uberização, é, agora, um salário por corrida. Se a gente tem um salário por peça, o salário formal, a gente tem um salário por corrida, no caso do Uber, não é? Então, eu acho que a realidade, o modelo de trabalho que é vendido, necessariamente, ele parece que é uma resposta do capital, não é? Do ponto de vista ao desemprego aberto, não é? mas, na realidade, a crítica circular da economia política tratada por Marx, ela vai dizer que essa tendência histórica do capital, o que nós estamos vivendo, é um limite histórico do capitalismo, do ponto de vista de como ele vai, é, explorar cada vez mais o conjunto das forças produtivas. Aí você fala, não é? O elemento do, da crise ecológica, é, de fato, o capitalismo, nas forças, para o conjunto das forças produtivas, não é? Você, a gente pensa aí, os bens da natureza, os elementos que compõem, não é? a, a, o conjunto, é, das forças produtivas, a natureza, ela é um elemento de destruição brutal, hoje, não é? Com, com a capacidade do capital, para tentar explorar, cada vez mais, extrair da natureza, é, possibilidades para que, que venha a, a realizar, não é? a, a mais-valia. Então, é, eu acho que o que nós estamos vivendo, de fato, é, uma subsunção, não é? com as novas tecnologias, uma subsunção virtual, do trabalho ao capital, que vai, de fato, indicar que o trabalhador está subordinado, na relação de trabalho, sobre esses moldes, não é? cada vez mais, é, é, cada vez mais, é, sendo expulso, não é? é, ou sendo incorporado à força de trabalho, não é? os elementos da tecnologia, sendo incorporados, para, de certo modo, impor, é, impor aí, uma, uma, uma maior capacidade de realização do valor. Então, eu queria, além do que você, colocou sobre a crise estrutural do capital, apontar esse dado e esse elemento, porque eu sei que você está estudando mais a fundo, esses, esses elementos, não é? da lei tendencial, aquela da taxa de lucro, como é que se impacta, em termos, e se explica a crise, não é? e uma coisa que eu queria trazer para o debate, quando você fala da crise brasileira, é, eu acho que, de fato, é, a crise brasileira, ela é reflexo também, de como, não só o Brasil, não é? Mas, a América Latina, de modo, de modo geral, ela vai, ele vai, ele vai estar, é, dentro desse processo de mercado mundial, como o Brasil vai se, se estruturar, a partir da divisão internacional do trabalho, que vai colocar o Brasil, aliás, o Brasil, que nos últimos 20 anos, não é? Com o ciclo de desenvolvimento, chamado, não é? Neo-desenvolvimentista, do qual você, os seus estudos, você vem trabalhando, isso também, não é? De fato, foi, para tentar fazer, dar uma resposta, ao ajuste, chamado ajuste neoliberal, porque, na verdade, o que nós tivemos aí, também, como tentativa do capital, para, é, na, na crise, como uma tentativa de saída do capital, para a crise, foi, efetivamente, as políticas de ajuste, não é? E, e as políticas de ajuste, fundo monetaristas, e que a gente também chama, não é? Ajuste neoliberal, elas foram a resposta do Estado, e todas elas, tinham claramente, um impacto decisivo, com as reformas, que são reformas, que se alastraram por todo mundo, a Europa, foi um palco disso, não é? Uma reforma trabalhista, reformas, do ponto de vista da previdência, e que no Brasil, chegam aqui, obviamente, foram, né? Digamos assim, se é possível falar, que o neozoormentismo, foi uma possibilidade, que você está chamando, interregno, ou uma contratendência, com a política, redistributivista, não é? Que foi possível, somente pelo papel das commodities, porque aí, entra o papel da China, na divisão internacional do trabalho, na América Latina e Brasil, que permitiu, todo esse boom, não é? De crescimento, mas, que necessariamente, o Brasil, não pode, não pode fugir a regra, não é? Da crise mundial, ele não, não, não foi, e obviamente, a, o, o golpe de 2016, não é? Com as políticas implantadas aí, com Dilma, foi realmente uma, eu poderia dizer que foi, uma tentativa, não é? De tentar, necessariamente, tentar resolver algo que não, não se podia fazer do ponto de vista das contradições do capitalismo, sobretudo, como você coloca, do capitalismo periférico no Brasil, não é? Em que há uma tendência, e no Brasil, de fato, a estar subordinada à economia mundial, sobretudo, o papel, não é? Da, do comércio exterior, não é? Acho que a questão da divisão internacional do trabalho, ela aponta nesse sentido, então, eu acho que a crise brasileira, ela, 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 ela vai, de certo modo, Giovanni, encontrar, não é? Se encontrar, do ponto de vista, não é? com a contradição, em 2014, não é? Porque Dilma não vai conseguir dar conta, de resolver, por meio, né, de um pacto retributivista, aliás, eu queria dizer também, não sei se a gente vai para um outro bloco, aí, de, de questões, porque, tem uma questão, posta na mesa, que eu acho que foi uma tentativa lulista também, não é de tentar resolver, por meio de um modelo neokinesiano, não é? Ou seja, de tentar relacionar, o meio desse, da conciliação de classes, não é? Um pacto retributivista, para manter o crescimento econômico. Obviamente, que conta, aí, o papel dos BRICS, o papel que, o Brasil teve, né, na economia, junto, com a China, com a, com a, com a União Soviética, né, com a Rússia, enfim, é, eu acho que, nesse sentido, é, a perspectiva que se aponta para o Brasil, a partir de 2014, é, de fato, uma perspectiva que se abre, no sentido de demonstrar, claramente, que, algumas análises, não é, sobre o neoliberalismo, de que era possível, não é, gestionar o capitalismo, não é, e fazer uma gestão do capitalismo, por meio de um bom governo, ou de um bom capitalismo, de uma boa perspectiva, isso se mostrou, e, impensável, não é, porque, eu penso que, assim como, eu acho que a, a perspectiva, do Lista, né, nesse sentido, e eu, é só uma, uma crítica, né, e, assim, colocando os elementos de crítica do Lismo, acho que, como, como você e como muitos outros, dentro da perspectiva do que foi, de fato, né, como Lula não conseguiu resolver os problemas e as contradições que estavam dadas, e, e eu acho que, de fato, a questão que estava colocada na crise brasileira, era, de uma tentativa, é, do Lulismo, de tentar, é, salvar-nos a todos do capitalismo, salvando o capitalismo, não é, eu acho que o Lulismo fez isso, de alguma forma, não é, de como nos salvar do capitalismo, salvando o próprio capitalismo, e, eu acho que a, a política de conciliação, ela tem um limite, porque a burguesia, de fato, não é, viu e encontrou, não é, a própria necessidade, com o avanço da crise a nível mundial, da necessidade de retomar as taxas de lucro, necessariamente, avançar com o seu projeto, que era o projeto de austeridade, do capital financeiro, não é, então, nesse sentido, eu acho que, aí, Dilma se encontra, não é, nesse sentido, o golpe de 2016, é um encontro do Brasil, de fato, com essa contradição, e que não pode ser resolvida por meio do Lulismo, porque, de fato, a saída retributivista, neokinesiana, não é, ou que alguns vão chamar de teoria monetária moderna, ela tem um limite, e o limite está dado pelas contradições, não é, porque, com efeito, de fato, depois de mais de 40 anos, transcorrido desde os anos 70, para apontar, aí, um debate, né, um, um, uma, uma data simbólica, né, que a crise dos 70, com a revogação do padrão ouro dólar, né, que ela é fundamental para pensar todas essas questões, não se vislumbra nenhum dado realmente considerável, em termos de dobramento da acumulação capitalista, que, concretamente, tenha se mantido no tempo e no espaço, e não é só isso, na crise atual, a devastação econômica, ela é provocada de forma direta, e a própria resposta do capital a ela, estimulando de forma exponencial a destruição das forças produtivas em todos os planos, mostra de forma palpável a falta de fundamentos para endossar a tese de uma possível redistribuição capitalista, que coloca em marcha, novamente, o desenvolvimento das forças produtivas, e eu concordo com você, não há volta atrás, não é, porque, de fato, não é, não estamos no momento, e todas as análises vão ser, não é, todas as análises de realidade, os dados concretos, não é, da realidade, vão apontar para um declive, não é, e uma regressão, uma recessão econômica, somente vista com a grande recessão de 1929, não é, nós estamos vivendo números, e os números, não é, da recessão, elas apontam que a recessão que nós estamos vivendo a partir de agora, e, claro, a COVID, ela acelera todo esse processo, porque ela põe a nu todas essas contradições, do que foi exatamente, não é, o, a privatização, o ajuste fundo monetário internacional, todas essas reformas, que, obviamente, impactaram decisivamente nas políticas sociais, que impactaram decisivamente na vida dos trabalhadores, não é, e que, de fato, a crise, ela enrompe, um caráter de destruição do principal componente das forças produtivas, que é o trabalho, e cuja exigência chegou ao ponto atual de sua trajetória histórica, e, nesse sentido, a constatação desse fato é que justifica o argumento central, de que a desvalorização da força de trabalho tem presidido a política econômica, durante as últimas três décadas e meia, com as políticas de ajuste permanente, não só do FMI, aliás, agora, para, não é, se a experiência do Covid, não é, para bancar o isolamento social, que a gente viu na Europa, ela foi bancada com um modelo, não é, de política neokinesiana, ou uma retomada no, na perspectiva do New Dawn, não é, seja esse modelo, não é, keynesiano, de tentativa de ingerir, não é, do papel do Estado, de um Estado forte intervindo para salvar aí, as vidas, não é, dentro dessa perspectiva, o que a gente vê para a América Latina, é efetivamente o contrário, uma destruição total, não é, porque os, a política e os governos, não é, comprometidos, que nós temos, com o grande capital, e o capital financeiro, e, sobretudo, com o capital imperialista norte-americano, a América Latina, de fato, não tem uma possibilidade de implantar, se não, mais austeridade, e aí o governo Bolsonaro, tratado como genocida, porque, na verdade, é uma política, o Bolsonaro está alinhado a uma política mundial, ele não tem, necessariamente, parece o bobo da corte, mas de bobo da corte, ele não tem nada, e ele está sendo sustentado pelo capital financeiro no Brasil, não é, não é à toa, que a classe trabalhadora, não derrotou, e não vai conseguir derrotar, Bolsonaro, se, obviamente, a esquerda brasileira, continuar apostando no debate eleitoral, esperando 2022, porque eu acho que é o que se aponta, você coloca aí a possibilidade de construir uma frente, não é, de esquerda, mas eu acho que a frente de esquerda não sai na perspectiva que interessa aos trabalhadores, que é, de fato, de reverter, para si, as consequências desastrosas, não é, dessa lei tendencial à queda da taxa de lucro, não há outra possibilidade, e, lamentavelmente, não só o Brasil, mas o mundo, tem enfrentado, e os trabalhadores têm enfrentado, uma ausência, não é, do ponto de vista da organização política, de uma vanguarda revolucionária, que possa colocar em marcha, uma alternativa, não é, para os trabalhadores, que venha, de fato, a romper com esse ciclo decisivo, porque eu não, como você, eu, efetivamente, com todo o pessimismo da razão, olhando e analisando, e lendo, e lendo, e vendo todo esse debate da crise, não é, realmente, os dados demonstram, que eu não, não creio que o Brasil, vá conseguir repetir, não é, porque não há possibilidade de repetição histórica, seria uma farsa, mas eu acho que o Brasil não repete, o que aconteceu com a era Lula, não é, e a tendência, de fato, mesmo com a perspectiva, não é, das teses, que estão aí no centro do debate, não é, acho que ontem, ou antes de ontem, estava aí Ciro Gomes, não é, a tese da renda universal mínima, a tese, não é, que é, obviamente, o que também na Europa, está muito, é, em voga pelos governos progressistas, que é, de fato, reanimar a teoria monetária moderna, com as defesas, como eu já disse, não é, no âmbito, tanto dos círculos acadêmicos, como também da esquerda reformista, que propõe uma maneira de gestionar o capitalismo, além da austeridade ortodoxa, econômica, que busca não só despolitizar Keynes, porque eu acho que esse é o papel da teoria moderna, não só despolitiza Keynes, como despolitiza Marx, mas defende o indefensável, que é afirmar, de fato, que Marx e Keynes são compatíveis, não é, então, eu acho que também essa saída, né, de tentar injetar dinheiro, pensar que o capital financeiro vai conseguir resolver aquilo que está na base das contradições do capitalismo, que é, obviamente, uma possibilidade de extração de valor, que o capital financeiro não gera valor, a gente sabe disso, não é, mas essa tentativa de salvar, de encorrer o capital financeiro como se ele fosse possível salvar, é, de fato, propondo aí uma possibilidade de trabalho garantido, de renda universal, não é, com saída de políticas econômicas pós-Covid, eu acho que também elas não se sustentam a longo prazo, porque a recessão, a crise brutal do capital, ela nos coloca no limite histórico, no limite histórico, que é, de fato, o empobrecimento relativo e absoluto da classe trabalhadora, não é, e nesse sentido, o aumento exponencial do exército industrial de reserva, que Beth bem retratou aí, com a questão da uberização, não é, com a questão do desemprego aberto, não é, com os discursos, não é, os falsos discursos do empreendedorismo, não é, tudo isso joga como água no moinho, não é, de fato, da questão, dessa regressão brutal, não é, e do processo de acumulação, da tentativa do capital, realmente, de colocar em marcha a acumulação, explorando, extraindo da força de trabalho, esse valor, então, eu quero encerrar esse bloco, eu não sei como é que Beth está aí, me controlando, porque é um tema muito quente também, não é, que cheia de perguntas, eu acho que a sua avalia é super fantástica, claro, eu quero encerrar essas questões aí, colocando isso para o debate, não é, eu acho que tem outras coisas também, de dados da realidade que Beth traz, sobre a uberização, eu anotei muitas coisas aqui, também, não é, eu queria só registrar aqui, justamente, enquanto a gente está aqui falando disso, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, começou ontem, e vai até amanhã, não é, está reunido a cúpula, não é, mundial, de governos, e de sindicatos, tentando encontrar uma saída para o mundo do trabalho, reunidos aí em Genebra, para encontrar uma saída, realmente, pós-pandemia, e as expectativas que a OIT, coloca, de fato, não são, digamos assim, não são, são comprometedoras, no sentido de que, vem reafirmar, de fato, maior precarização, reafirmar a uberização, reafirmar o papel, não é, aí, dessas novas tecnologias, não é, do trabalho remoto, então, nesse sentido, eu acho que ganha centralidade, a precarização do trabalho, como a contratendência, e ela é uma tendência de largo prazo, e eu acho que a saída, de fato, é a organização política da classe trabalhadora, e sem essa organização política, eu acho que a gente não consegue avançar, no sentido de barrar o capital, os exemplos da história, já nos mostraram isso, e eu acho que é por aí, eu queria passar aí para a Beth, e ouvir também, Giovanni, com essas questões de fundo, sobre a crise, e a gente vai ouvindo depois, aí, o que aparece no debate, tentando trazer, tá bom? Obrigada, Beth, Giovanni, pela oportunidade de colocar aqui, também, essas questões, obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Bem, realmente, os dados, eles não são nada animadores, a gente viu o quantitativo de desempregados, mas, por outro lado, nós temos também, algumas ações, que nos chamam a atenção, agora mesmo, no início do mês de julho, tivemos a paralisação dos trabalhadores por aplicativo, né, e que me chamou muito a atenção, quando, assim, esse segmento, né, eles conseguem querer, pelo menos, evidenciar, não um baixa, mas evidenciar a precarização, precarização que o professor hoje está vivendo, seja ele da universidade pública, seja ele da universidade privada, seja ele das faculdades, quando você está dentro do seu espaço doméstico, onde a internet que você usa é sua, quando você tem um tempo muito maior de trabalho, quando fica vivendo em cima de um limbo, se a gente está trabalhando, desde uma perspectiva remota, que não vai ser utilizado para cargo horário, por que a gente está fazendo isso? A gente vem questionando muito isso nos debates de departamento, bem, se não vai servir para, a não ser para estreitar o laço com o aluno, o que é que a gente está fazendo? É como se a gente tivesse uma necessidade de estar provando ou justificando o salário que a gente recebe, como se a gente não estivesse fazendo pesquisa, como se a gente não estivesse fazendo artigo, como se a gente fosse concorrendo, fazendo editais, e os professores estão fazendo isso. Mas, bem, então, essa paralisação dos aplicativos, dos trabalhadores por aplicativo, eles trouxeram exatamente como lema a questão do trabalho, apresentando que existia um mais trabalho, existia, por outro lado, menos renda e menos proteção à saúde. O questionamento dos trabalhadores do aplicativo no dia 1º de julho foi exatamente esse. Se a gente adoecer, quem vai pagar a conta? O que é que vai acontecer? Porque fica muito essa questão, eles são vícolas a mais, a mais de um aplicativo, e desde essa perspectiva do aplicativo, eles não conseguem ter uma garantia de trabalho. Bem, eu vou trazer aqui essa questão aqui para começar com essa provocação do professor Giovanni Jacó, que é da Universidade Federal do Sérgio de Ceará, que ele falou exatamente isso. Enquanto estivermos, sob a lógica do capital, a salvação... Isso é pergunta para nós, Beth? É uma pergunta para nós? Para mim, está Cláudia? Para mim, está Cláudia? A começar com esse pontapé. Há salvação dentro do capital? Olha, tem várias questões mesmo. Eu estava vendo... Parabéns pela live. E eu concluí falando da nossa tradição católica. Esse é um tipo de pergunta católica. porque na ótica católica só Jesus salva. Eu penso que a questão não é de salvação ou de... entrada no inferno, ou seja lá o que for. A questão é mais complexa. Eu tenho ficado muito provocado por essa conjuntura da crise do capitalismo global e eu tento sair um pouco daquelas leituras convencionais do marxismo, do marxismo do século XX, que ele... Alguns autores, eles continuam repetindo o que Marx falou, Engels, Lenin, Gramsci, Trotsky, como se o século XXI não fosse um tempo, eu diria, de novidades. Inclusive para entender essa nova teia de contradições. Eu até vou salientar aqui essa é a capa do livro que eu pretendo estar... está colocando para o debate, é um pequeno livro, mas eu tento ressaltar o seguinte, é fundamental discutir as contradições fundamentais do capitalismo? É. Eu acho que a Cláudia colocou muito bem essa questão dessa crise de lucratividade do sistema, pelo menos desde meados dos 70, nas últimas décadas, isso que explica, inclusive, o aumento da taxa de exploração, o próprio desenvolvimento do capitalismo global. Mas não existe só as contradições fundamentais do capitalismo. Existem as contradições metabólicas do capital. E a grande tarefa do Mesaro, Estivan Mesaro, foi diferenciar capital de capitalismo. Nós temos que ter a capacidade de verificar não apenas o que vem pela frente, mas o que vem por trás. o nosso tempo histórico é muito complexo, complexo no sentido de ser rico de contradições, as mais diversas. O que é que eu entendo por contradições metabólicas do capital? E eu quero reiterar isso como uma provocação para o debate no campo marxista. Certo? Eu entendo a crise ecológica, que é a contradição do capital com a natureza externa. eu entendo a crise sanitária, que é a contradição do capital com a natureza interna. Certo? A saúde. Certo? Isso é um problema, isso é um elemento do metabolismo do capital. O capital, ele está em contradição com a saúde do organismo, do homem, da força de trabalho. E a crise humana, que é a contradição do capital com o quê? Com essa tendência demográfica que ela é global, o envelhecimento populacional. O Brasil, ele está com a taxa de filhos por família 1,7, abaixo da taxa de reposição. Significa que daqui a 50 anos, 80 anos, vai desaparecer o Brasil. Vai ser um vasto deserto do Saara, totalmente desertificado de trabalho vivo, porque não está tendo reposição. E não é apenas do Brasil essa tendência. É nos Estados Unidos, é na União Europeia, Itália, Espanha, Portugal, são países envelhecidos, só que o que salva eles são imigração. Isso tem uma tremenda disputa política. Agora, o Brasil, o que é que vai salvar? Se nós continuarmos com os casais preferidos não ter filhos. Eu sou filho de uma... Eu sou de uma geração que venho de uma família de cinco. Hoje, eu... É muito difícil você encontrar casal, um filho. Certo? E olhe lá, quer dizer, nós estamos diante de um país envelhecendo. Então, você vai ter a explicitação nas próximas décadas, principalmente a partir de 2030, certo? dessa contradição entre capital e velhice, entre capital e natureza interna, a saúde, capital e a natureza externa, que é a devastação das florestas, que é a poluição ambiental e a destruição do clima, a mudança climática. Então, vejam bem, isso diz respeito a contradições metabólicas desse forma de como o capital se organiza. Aquilo que o Mesaros falou de produção destrutiva do capital. Agora, e as contradições fundamentais? A Cláudia coloca uma questão muito interessante, eu queria só estar apresentando aqui um outro gráfico e eu acho que já diz tudo, porque às vezes a gente fala num gráfico e aí já expressa todo esse movimento, essa... Olha só, eu queria, por favor, que vocês partilhassem esse gráfico aí. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é um livro que está disponível para vocês baixarem gratuitamente no site do projeto Editorial Prax, que se titula Os Rumos do Brasil. Isso aqui é um gráfico que mostra a taxa de lucro do capital no Brasil. Vocês estão vendo que ela tem uma queda e mesmo que cresça, não consegue se recuperar como ela crescia pelo menos até 1980? Nós temos uma crise de desenvolvimento. O neoliberalismo tentou resolver, olha só, não conseguiu. O neodesenvolvimentismo tentou resolver, não conseguiu, caiu isso daqui. se essa taxa de lucro ela cai, a taxa de lucro do capital, e estão pensando no capital produtivo, certo? O que é que vai, de um certo modo, estar operando hoje no capitalismo brasileiro? Vai estar operando aquela veia do capital rentista parasitário, porque eu diria que a tragédia do trabalhador é não ser explorado, certo? Não ser explorado. Ele não é explorado no sentido de produzir mais valor para a acumulação do capital produtivo. Ah, então, quer dizer que se ele não é explorado, sim, mas isso é terrível, isso é terrível, porque o que nós vemos hoje é a destruição do mercado de trabalho, certo? Você está tentando, é muita gente para o capital, certo? Então, você tem elementos de uma crise que ela é estrutural. Quando eu falo crise estrutural do capitalismo global, o Brasil é uma província desse capitalismo global. Nós estamos inseridos nesse processo. Agora, só para concluir e falar um pouco da salvação do Brasil, eu não, não é questão de ser pessimista ou otimista, certo? Eu sou intelectual, sou pesquisador, eu sou um cientista, a gente lida com a ciência. Agora, o Brasil, eu sei que não tem uma tradição de respeitar muito a ciência. O Brasil é o país do negacionismo, é o país da terra plana, da hidroclorecina, certo? É o país que elegeu Bolsonaro, é o país que tem um novo santo, basta morrer vai ter santo e vai ser feito igual o padecício lá em Juazeiro do Norte, chamado Santo Lula. porque é o país católico, é um país que quer salvação da pátria, não tem, infelizmente não tem. E eu diria que o problema que está sendo colocado hoje é o seguinte, eu imagino que eu estou em 1968, depois do golpe de 1964, havia toda uma discussão se o capitalismo no Brasil ia estagnar ou se desenvolver. Celso Furtado falava que ele não ia se desenvolver porque não pode, não tem mercado de consumo, é um país que está concentrando renda, como é que ia se desenvolver? A Maria da Conceição Tavares criticou o mestre, dizendo não, vai poder haver um desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sim, capitalismo monopolista e foi o que aconteceu, tivemos um milagre, certo? A década de 1970 foi uma década de crescimento ainda do PIB até 1980, depois vem numa nadeira abaixo, vem numa nadeira abaixo que o neoliberalismo tentou levantar, não conseguiu, o neodesenvolventismo tentou levantar, não conseguiu, mas por que que não conseguiu? Porque tem que olhar no sistema mundial, que vive essa crise de lucratividade, e a Cláudia tem razão quando ela expõe essa questão dessa precarização do mundo do trabalho a partir dessa lógica que é sistêmica, então, a questão é a nossa, é a tragédia brasileira, por quê? Porque, se nós formos esperar que nós possamos repetir as taxas de crescimento do governo Lula e Dilma, nós temos que partir do princípio seguinte, não houve crise de 2008, certo? Não há crise da hegemonia dos Estados Unidos, pensando no continente, certo? e, quer dizer, e não há tendência de queda da taxa de lucratividade, vamos poder resgatar o investimento que vai gerar emprego e renda e políticas sociais públicas. Sonho de uma noite de verão, não está vendo o sistema mundial. A questão é o seguinte, o que fazer? Aí, eu diria que a tarefa do revolucionário, eu concluo, é acirrar as contradições do sistema, não é dar a saída, porque quem somos nós para dizer com a saída? Eu sei que a saída é o socialismo, mas entre o capitalismo e o socialismo tem um processo de transição muito difícil, basta ver o caso da China. Então, vejam bem, acirrar as contradições significa o seguinte, né? Apostar no movimento social capaz de estar levantando-se bandeiras de reivindicação de luta por democracia, renda básica universal, políticas sociais, agora sem ilusões, sem ilusões de acreditar, né? Como alguns políticos do PT tentam dizer que essa é a solução para o Brasil, porque não tem solução para esse país nessas condições de crise estrutural do capital, até porque agora as contradições não vêm, não só aquelas que vêm pela frente, as contradições fundamentais do capitalismo, mas aquelas que estão atrás, que às vezes a gente não percebe, mas que vão e fazem diferença sim, porque elas já estão se impondo. Olha o novo coronavírus aí. Então, obrigado pela atenção. Bem, temos várias perguntas, viu, gente? Com certeza, a gente vai passar no seu prazo de uma hora e meia de live. Bete, você vai dar uma hora e meia disso? Olha, normalmente o canal consegue chegar em três horas. o conceito do precariado, que o Tarcísio Augusto traz para a gente e ele faz a pergunta. A chegada de Bolsonaro ao poder confirma o precariado como classe perigosa para vocês dois, tá? Eu vou tentar juntar um bloco de perguntas nessa linha e outras linhas também para vocês conseguirem fazer... Vou colocar essa do professor Jamerson também, que ele está... que dá para fazer uma conciliação dos debates. O senhor Jamerson Souza pergunta o seguinte, como compreende a divisão internacional do trabalho tendo em vista a concentração do capitalismo nas tecnologias produzidas no Vale do Silício? Tentar ver essa questão... Vamos tentar ver essa questão agora da tecnologia e do precariado. Depois eu vou trazendo mais elementos aqui para vocês. Claudinha. Passar a bola para você. Bem, então, vamos lá, né? De fato, Tassísio, um abraço, tanta gente aí. Eu estava aqui olhando um pouco o pessoal que está participando da live e é um prazer rever aqui vendo as pessoas e me saudando e tal, Giovanni também. Bem, eu acho que... O Menelê está assistindo aí, olha só, está falando. Eu estou vendo muita gente interessante, enfim, agradeço aí por estar aí, prestigiando tanto o canal da Beth, que eu acho que vem com lives interessantes, o Giovanni. Bem, eu, na verdade, aqui colocando algumas questões, não é? Que é a função da debatedora, é passar a bola um pouco. Mas eu queria trazer alguns dados também para reforçar essa coisa e tentar responder um pouco, né? Antes de falar da classe perigosa, eu acho que o Tarsís coloca uma questão aí que é... Esse é um fenômeno, Tarsís, que eu acho que o Giovanni talvez possa confirmar isso, não sei, mas acho que isso... Brasil, acho que tenta inserido, não é? Dentro da... Do modelo de desenvolvimento independente, de capitalismo independente, de modelo de desenvolvimento de capitalismo desigual e combinado, não é? E de uma contra-revolução permanente, como diria o Florestan Fernandes, não é, Giovanni? Porque essa é a tendência do capitalismo, aliás, em todo desenvolvimento histórico do capitalismo, a tendência, não é? Brutal da classe... Da classe... Da classe dominante no Brasil, é de fato com todas as possibilidades, sempre aponta para uma perspectiva. e eu acho, Tarcísio e aí a todos, não é? Que Bolsonaro representa de fato um momento, não é? Um momento do que... do que... do que... Florestan Fernandes coloca, não é? Um momento de contra-revolução permanente que o Brasil vive. E, claro, todo o discurso, não é? Apoiado numa... numa guerra cultural, porque aí tem um elemento de guerra cultural, não é? Não é à toa que nós, professores, que a universidade, não é? Que todos os movimentos sociais, o movimento indígena, a guerra cultural posta por esse governo, ela é expressão desse movimento contra... contra... revolucionário, no sentido, não é? De que a burguesia brasileira, ela é avessa a qualquer possibilidade de reforma, mesmo dentro da ordem do capital. E Lula foi, o lulismo foi, uma possibilidade, não é? De expressão, de avanço, não é? Do ponto de vista de algumas reformas dentro da ordem burguesa. E, claro, a perspectiva de um capitalismo dependente, não é? E totalmente integrado ao imperialismo norte-americano, estadunidense, praticamente, não é? Porque o papel, como joga o... Eu acho que tem um papel decisivo aí. E penso que, nessa perspectiva, Bolsonaro representa, de fato, uma ligação, não é? Com todo um aparato, também, digamos assim, corruptível que o capital, não é? De uma tendência que o capital tem também, não é? Aí, falando desse metabolismo que Giovanni coloca, não é? Esse aspecto sociometabólico, as esferas do capital financeiro que são, né? Lavagem de dinheiro, corrupção, tudo que envolve isso, está infinitamente imbrincado nessa perspectiva, não é? Que é, obviamente, o papel que a grande burguesia e o capital, e os interesses do capital, também apontam, sobretudo, com uma falta de controle brutal, porque aqui no Brasil e na América Latina, de fato, esse controle da sociedade civil sobre o Estado, ela é um controle muito, digamos, historicamente, indica a nossa incapacidade, né? Digamos, de ter uma força política, ainda que, e Giovanni sabe disso, a gente, quando, quando estava na Europa, não é? E passava por lá, os companheiros sempre diziam, mas Brasil é uma força, a classe trabalhadora, a maior classe trabalhadora organizada, é o Brasil, o Brasil é o país do futuro. É assim que os europeus nos veem, não é? Com a potência da classe trabalhadora, com a central sindical, do tamanho que é, com o partido, como, eu participei de vários debates, não é? Eu acho que, eu não sei se essa impressão você teve também, Giovanni, pelo tempo que você passou por lá, mas essa impressão que dá, né? Aliás, o prestígio de Lula na Europa foi impressionante, não é? E isso dá uma visão também, não é? Para fora do Brasil, dessa capacidade que o Brasil tinha de poder dar alguns avanços civilizatórios. O problema é que, quando eu falo que o golpe, ela esbarra nesse avanço civilizatório, porque, de fato, é uma questão estrutural, né? O capitalismo já não, já não, não propõe nenhuma saída, nenhuma possibilidade de perspectiva civilizatória, todo o contrário, não é? Porque é importante, Giovanni sabe disso, que é dizer que a Europa está sendo a ofensiva da direita. Na Europa é brutal. Vox, que é o partido de direita, o modus operandi e o discurso de Vox na Espanha é o discurso bolsonarista, é o mesmo discurso, não é? Os partidos de direita, não é? O neofascismo que ronda a Europa, na Itália, não é? No leste europeu, eu estive em Budapeste, ali, o policiamento nas ruas, o aparato policial, policialesco do Estado é brutal, em alguns países, como em Roma, se vê muito claramente também isso, não é? Então, eu acho que essa é uma tendência de fato apontada aí por uma perspectiva perigosa, de fato, de um Estado penal que eu acho que a gente vive de fato uma tendência, mas que na América Latina, eu acho que a experiência que nós estamos vivendo, Tarcísio, ela expressa e revela muito a perspectiva da tendência vivida pelo México, não é? O México sai agora com as eleições vitoriosas, não é? Com um partido um pouco mais, digamos, progressista, mas se lembrem que o México foi destruído nas últimas décadas, não é? Por governos de extrema direita e que estiveram também, não é? Envolvidos com todo esse esquema, não é? Digamos, do capital sujo, não é? Da sujeira do capital, da corrupção, das milícias, de tudo isso que joga com muita grana e com muita força. Aliás, a Lava Jato, ela deixa muito claro e revela o que foi, o que é os interesses da burguesia, não é? Desse capital sujo que não tem limites, não é? No sentido dos interesses quando servem a seus interesses. Eu acho que o Janderson coloca uma questão, não é? Que traz também aí importante em termos de visão internacional do trabalho, que é o papel das tecnologias, não é? Cada vez mais impulsionando, não é? Porque há todo um discurso, obviamente, aí, de extração, não é? No mercado mundial de produção de tecnologia. Eu acho que o especialista aqui, não é, Jameson, para poder te dizer isso, talvez o Giovanni, porque é o cara que estuda essas coisas, eu faço uma leitura muito mais, digamos, por dentro da economia política, uma aproximação, uma tentativa, um esforço de leitura, não é? Mas, no ponto de vista da sociologia do trabalho, o que a gente pode dizer, de fato, que essas tecnologias, essas novas características, não é? Que vêm incorporadas aí por meio de uma extração, não é? De valor e de uma tentativa, não é? Do capital cada vez mais tentar incorporar tecnologias, não é? e essas plataformas, explorando, não é? Ele fala de uma particularidade específica que eu não tenho elementos para falar, talvez o Giovanni possa falar aí do Vale do Silício, mas é algo realmente preocupante, a gente sabe de algumas, de alguns dados, mas eu acho que é isso, um pouco, queria só para apontar aqui para o debate que o ensino, queria talvez falar um pouco dentro do perspectiva do trabalho remoto, trazer para o debate o papel das plataformas na educação, não é? Eu queria, não sei se a gente ainda tem tempo que já vamos encerrando o debate, não sei se isso foi apontado por ali, mas eu ontem estive vendo um pouco a live que a BEPS, que é a Associação Brasileira, não é? De serviço social, de pesquisa, ensino e serviço social, que é uma das nossas entidades, junto com o Cefé, junto com o CREES, que são as entidades que estão à frente, não é? Do serviço social brasileiro e que nos garante, de fato, a qualidade, não é? De uma formação qualificada e que vem lutando aí, não é? Contra todo esse processo de avanço da privatização do ensino superior, da mercantilização da educação pública brasileira, não é? E ontem, não é? No debate com o Roberto Ler e a Eblin, não é? Que era representante aí do Andes, foi discutido um pouco a questão do trabalho remoto, não é? Eu queria só trazer alguns elementos para a gente pensar um pouco, porque, de fato, tanto o Sindicato Nacional Andes como a FASUBRA e a associação também, não é? Dos trabalhadores dos institutos federais, eles defendem o trabalho remoto para a educação superior, para as universidades públicas, no sentido que uma defesa, de fato, no sentido de garantir vidas, de não expor os trabalhadores à pandemia, ao COVID e tudo isso, não é? Mas, obviamente, a discussão que se coloca é que há uma diferença entre o ensino remoto, o EAD e o trabalho remoto, não é? Que é o que a gente está colocando, acho que a Beth cita um pouco isso, ela fala aí, não é? De como a gente está trabalhando e, de fato, como a gente vem trabalhando nessa modalidade de trabalho remoto, porque as jornadas de trabalho, elas são impressionantes. Eu estava vendo os dados da OIT, da Fundação Jatino Vargas, só para fechar esse dado, Beth, dizendo que, por exemplo, o trabalho remoto, ela tem uma associação muito grande com a questão salarial. Por exemplo, aqueles trabalhadores que recebem acima de 15 salários mínimos, praticamente, a sua jornada de trabalho aumentou. São categorias, como nós, de trabalhadores, vinculados às empresas, à gestão, ao ensino, aos intelectuais, e, obviamente, no trabalho remoto, aumentaram a sua carga horária. E a pesquisa da Fundação Jatino Vargas, ela também vai mostrar que aqueles trabalhadores que recebem abaixo de três salários mínimos, sim, esses com trabalho remoto, sua carga horária de trabalho não aumentou muito. eu acho que o que a gente tem aí é uma tendência, de fato, que se aponta para o trabalho remoto, uma tendência da precarização muito forte. E o aumento apontado aí só no Brasil vai ser da oferta, por exemplo, do ensino remoto, não presencial, se aponta um aumento de 40%, né? Porque vai se transformar essa modalidade, não é? E é claro, o capital, aliás, saiu aí hoje também um dado de já como o governo Bolsonaro, não é? Já demonstra praticamente os custos com capital fixo que a gente está falando, não é? Os custos de redução do capital fixo nas cifras de bilhões, não é? Só no setor público brasileiro, porque é claro, quem está pagando internet, não é? Quem está, as condições de trabalho, quem está bancando são os trabalhadores, não é? Agora, tem uma questão que se coloca e se abre também com a questão do trabalho remoto, é que embora eu acho que o argumento de defender a saúde dos trabalhadores fica um argumento importante, mas a gente tem que avançar em termos de condições de trabalho, não é? Porque a gente não sabe até quando vai a pandemia e se de fato a universidade segue e continua de fato apontando para o trabalho remoto, a universidade tem que nos oferecer as condições de trabalho, não é? O Roberto Lé inclusive apontava alguns elementos dizendo aqui, só para encerrar, Beth, e trazer essa discussão um pouco, em termos de trabalho remoto, ele apontava de que de fato é preciso criar, por exemplo, uma das questões da tecnologia, está sendo apropriado dessa força de trabalho docente qualificada, não é? ela está sendo incorporada pelas plataformas, não é? Do grande capital que está incorporando as nossas, a nossa capacidade, ou seja, o valor de uso da nossa força de trabalho está sendo incorporada aí por essas tecnologias e que são plataformas vinculadas, não é? Com um monte de grana, porque a Google, a Netflix e todas essas plataformas que estão sendo, que a gente está usando, sem segurança, não é? E uma das coisas que eu acho que se abre para o debate aí é de que a universidade e de que os trabalhadores do setor público precisam encontrar, se a gente quer continuar com trabalho remoto, de fato, avançar no debate de aplicativos livres, não é? Ou seja, aplicativos que sejam, que garantam para a gente, de fato, essa segurança e que somente o Estado pode nos garantir, porque o setor privado e esses aplicativos vinculados a essas empresas todas, elas se apropriam desse debate que a gente está fazendo aqui e sabe-se lá o que é que esses caras vão fazer com tudo que a gente tem dito aqui livremente na rede, não é? Essa é uma questão especial. Bem, eu fico por aqui, são tantas questões que aparecem. Bem, tem aqui duas questões, eu vou tentar apresentar quase todas, porque são muitas, né? Tem essa da professora Raquel Bianou, que ela coloca professores, como articular a luta anticapitalista diante desse rescaldo da política de conciliação de classes que experimentamos nos últimos 15 anos? E eu vou complementar essa pergunta dela com a pergunta da Jéssica Juliana, que ela mostra exatamente como é que os trabalhadores de aplicativo, como é que eles se apresentam, né? Diante do processo de greve. Ela coloca o seguinte, como o professor e a professora analisam as manifestações dos trabalhadores de aplicativo diante da contradição do não queremos política aqui, tão vogada nas divulgações da greve. Olha só, posso falar? Deve, deve. Deve. Eu vou tentar deixar claro que no Brasil a lumpenburguesia está parindo um lumpenproletariado. O que esses entregadores de aplicativos são o quê? É um lumpenproletariado. O anseio deles é serem explorados com dignidade salarial. É um anseio fordista. Não tem nada de anticapitalismo. No Brasil não se coloca esse horizonte como se colocava há 30, 40, 50 anos. Hoje nós temos uma crise de intelectuais orgânicos. É uma mediocridade em geral. Qual é o intelectual do PT? Não tem. Gessé de Souza? É isso? Fernando Haddad? Olha só, nós não temos mais conosco Chico de Oliveira, Milton Santos, Céus Furtado, Florestan Fernandes, Maurício Tratenberg, Otaviani, quer dizer, todos eles pertenceram a uma geração. Acabou. Quer dizer, a grande questão é nós, para nós enfrentarmos uma situação, a primeira coisa é conhecermos o terreno, o diagnóstico da crise. a crise brasileira hoje, ela é uma crise que eu, particularmente, eu sempre fui crítico dessa dita esquerda revolucionária que hoje é... Antes era assim, era tudo fora Lula, fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro. Nada, não aconteceu nada. Certo? É uma esquerda incapaz de organizar a base e incapaz de perceber a disputa que nós temos hoje. O Brasil vive uma crise de civilização, gente. A questão que se coloca aqui é se nós vamos nos decompor nessa crise estrutural do capital ou vamos, pelo menos, ter um horizonte de civilização e não de barbárie social. Que, aliás, está se falando isso pela primeira vez aqui, barbárie social. Certo? Porque, na verdade, é isso. Na barbárie social muda o registro da luta de classes. eu vejo muito companheiro aí de PSTU e companhia ainda achando que estão no começo do século XX. Certo? Isso que a Cláudia falou é verdade. Todo mundo pensa que no Brasil tem proletariado organizado. Onde? Onde é que tem proletariado organizado? Nem a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior tem capacidade de organizar a sua base. Cadê a Andes? Então, só pra nós vermos, vamos colocar as coisas assim, como cientistas sociais, vamos falar sério. Certo? Existe uma crise de intelectual orgânico no Brasil. Certo? Vamos começar a entender o que está acontecendo. É uma catástrofe. Então, nós temos agora a se desesperar porque o Brasil é muito afeto. O Brasil é o país do afeto, da paz e amor. Gente, não se faz política com afeto, não se faz ciência com afeto. E me desculpa, eu sempre falei para profissionais do serviço social, do direito, da educação. E eu diria que esses profissionais, eles precisam de honestidade intelectual, de falar as coisas diretas. Gente, temos que reinventar tudo, inclusive a luta de classe no Brasil. Eu, particularmente, eu acho que a nossa tarefa hoje, e aí já para concluir um pouco desabafando, a nossa tarefa hoje como intelectuais, primeiro pesquisadores, todos nós somos pesquisadores, é fazer um trabalho científico para interpretar o Brasil no século, na década de 2020. Pronto. Certo? E isso nós não vamos encontrar apenas, não adianta só ler os clássicos do Marxismo do século XX. Nem os autores europeus que tentam falar da nossa realidade. Agora, quem é que conhece o Brasil? O Brasil não conhece o Brasil, os europeus não conhecem o Brasil, nem os americanos, nem os japoneses, nem os chineses. E aí? Quem é que conhece o Brasil? A nossa formação escravista, colonial, a nossa miséria, a miséria brasileira. Eu, inclusive, vou dar um curso agora, a partir de agosto, é um curso gratuito sobre a miséria brasileira através do cinema. Eu vou pegar o cinema brasileiro para começar rastrear traços da miséria brasileira. José Chazin tinha razão. Ele morre, mas não consegue complementar esse conceito de miséria brasileira, porque ele achava, ele achava, o Chazin e os chazinistas que vieram depois, ele achava que a desgraça colonial, aquela etapa colonial, ela já tinha se encerrado, a via colonial tinha se encerrado, de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque ele pertence a uma geração que viu o desenvolvimentismo, o nacional desenvolvimentismo e o desenvolvimentismo dos militares. E o neoliberalismo não foi desenvolvimentismo, já foi a renúncia do desenvolvimentismo. E o neodesenvolvimentismo foi uma farsa. Na verdade, isso que a Cláudia falou, concordo plenamente. Foi uma farsa. Éramos infelizes e não sabíamos. Então, a questão é essa, é interpretar o Brasil. Gente, vamos conhecer o Brasil, vamos reler esses autores do passado, agora com as óticas do presente, para pensar o futuro. Certo? Sem imediatismo, sem esperar em salvação, porque nessa ótica católica, eu acho que nós vamos continuar afundados, esperando que lá no centro explodam as contradições do capital, para a gente ser resgatado, porque a gente tem um capitalismo em decomposição. Esse é o conceito que eu quero estar provocando aqui para vocês. Brasil é um capitalismo em decomposição. E uma lumpenburguesia, financeira, rentista parasitária, está parindo um lumpenproletariado, cujo horizonte é só dourar as correntes do assalariamento. olha só, não tem nada de anticapitalismo. Certo? E esse pessoal que hoje faz movimento aí, na maioria, podem ter certeza, votou no Bolsonaro. Certo? Não vamos nos iludir, a luta ideológica está aberta, temos que encarar de frente à realidade o real. Obrigado. Ok, Giovanni. Tem mais algumas perguntas aqui, a gente já está caminhando para o final mesmo. Mas quando você coloca essa questão assim desse lumpenproletariado, essa tendência à barbárie social que a gente está caminhando, existe uma coisa bem interessante que é se antes, se no século XIX, se no século XX, o trabalhador lutava contra o processo de exploração, para se sentir enquanto trabalhador de direito, hoje ele pede para ser explorado. É aquela história, me explore, pelo amor de Deus, nem que seja para eu poder estar inserido no mercado de trabalho. Exatamente. Seja dentro desse delírio capitalista que é o empreendedorismo, e aí os meis, temos quase 700 mil pessoas que são meis. Quer dizer, milhões de pessoas, quer dizer, a quantidade de pessoas que hoje são PJs. É verdade. O antigo bico para ser o empreendedorismo por necessidade. É uma catástrofe do mercado de trabalho. Nunca aconteceu isso no Brasil, essa catástrofe. É verdade, você tem toda a razão. Nunca aconteceu, gente. Tem essa ilusão de que agora eu sou dono do meu próprio negócio. Exatamente. É o... É o... É o... É o proletaroide, que é um conceito que eu inventei para entender um pouco aqueles resquícios do lulismo, né? Que é proletariado com cabeça de burguês. É uma desgraça, é uma prática de capitalismo. Não, mas esse discurso, ele é incorporado por esse trabalhador. Ele falou que eu sou dono do meu próprio negócio. A ideologia bombando, né? Eu sou dono do próprio processo de exploração do sistema capitalista. Não tem luta ideológica, não tem luta ideológica. Quem que faz luta ideológica? Quem é que forma o povo? É as igrejas e a mídia. porque sindicatos e partidos só na academia ou entre os mais esclarecidos que somos nós. Certo? É, mas eu acho que isso... Essa provocação, Giovanni, eu acho que ela se explica na história. Se explica o que foi a social-democracia na Europa, o que foi o modelo social-democrata e que aqui foi retardado, que veio agora, entendeu? Então, assim... Agora é tarde, né? A academia nos levou ao fascismo, nos levou ao fim da possibilidade histórica que foi a construção com o escalinismo, não é? Então, eu acho que olhar um pouquinho a história, e aí é o que falta, né? Por isso que eu também concordo com você que a leitura dos grandes intérpretes no Brasil é fundamental, não é? E eu queria dizer que, de fato, pensar, por exemplo, aqui, não é? Nesse sentido, eu concordo que no Brasil, depois de toda essa geração que você citou aí, não é? Que pensou o conceito de via prussiana, não é? Via prussiana de modernização, revolução e restauração, de modernização conservadora, não é? Para pensar a formação social brasileira, isso foi uma geração que, de fato, não é? De intelectuais que estavam comprometidos, não é? Com a realidade... Pensar no Brasil, é, exatamente. Ou seja, de intelectuais, de fato, orgânico, não é? Mas, obviamente, eu acho que cumpre aí, eu vou retomar um argumento, cumpre o papel do ajuste, não é? E da contrarreforma, também, fundamental. E no Brasil, eu acho que... que eu tenho um artigo que foi lançado agora na revista Catálise, que é uma revista da área e tal, pensando um pouco a questão da formação social brasileira, e uma das coisas que eu estava pensando, refletindo aí, a partir dos estudos da tese, da minha tese de doutorado, que discutiu um pouco isso, é o fato de que a via modernização democrática brasileira, ela foi realizada por meio do atraso social. Eu acho que esse é um elemento importante de se pensar, não é? Porque todos esses elementos que compõem a formação social brasileira, elas não foram resolvidas com a transição democrática. Aliás, uma transição democrática que no governo, que nessa conjuntura, entra, se coloca, de fato, num confronto, numa contradição, em termos. Porque havia a transição democrática feita pelo alto, ela não acabou com o que foi, não é? De fato, os elementos estruturantes da formação social brasileira, que se arrastaram, sobretudo, com o projeto, com o projeto de nação forjado aí pela, 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 pela revolução de 64. Aliás, pelo, pelo que foi 64, pelo movimento de 64, não é? Então, a transição pelo alto, ela permaneceu e, obviamente, ela não conseguiu se realizar nem com o projeto do lista, e, na verdade, não é? Ao conciliar, ao jogar água no moinho da conciliação de classe, nos impossibilitou, também, uma, uma, uma perspectiva de, de realização dessa via de transição democrática, que, obviamente, nos coloca numa situação muito delicada, não é? E eu acho que, de fato, a autocrítica, não só dos intelectuais, do PT, e aí, eu concordo, acho que o PT não fez uma autocrítica, mas não foi, porque, na época, eu estava fazendo o discurso do bomocismo, não é? Mas não foi só o PT, não, viu, Cláudia? Não foi só o PT, não. Não, eu estou dizendo, não só do PT, não é? A esquerda, uma ativista revolucionária, também não fez autocrítica, ela sempre diz, não é o que eu sabia que eu estava com a razão. Não, também não, porque, na verdade, o que nós temos é uma crise, uma crise, não só no Brasil, mas uma crise, não é da perspectiva do Partido Revolucionário, aliás, a União Soviética, a socialdemocracia, tudo isso, nos colocou numa encruzilhada histórica, e não é só aqui, você vai para a Europa, você vai para a... Não é? Não é? Não é? Quer dizer, não há nenhum partido que conseguiu se reerguer, a classe trabalhadora não encontrou os rumos, depois da derrota, que foi o estalinismo, que foi uma derrota histórica fundamental para a classe trabalhadora, não é? Bom, como diz Marx, o velho, barbudo, a humanidade não põe questões que ela mesma não possa resolver, não é? Então, a gente espera, de fato, aí, que toda essa crise e essas contradições, que a gente consiga encontrar uma saída, porque as condições de precarização e a extração do valor, não é? E da exploração da força de trabalho, nessa atual conjuntura, ela é sem precedentes, não é? A uberização da vida, não é? A uberização das condições de trabalho, o trabalho remoto, tudo isso, joga, uma economia que joga contra os trabalhadores, não é? Contra, eu acho que a condição de pauperismo em que a gente está vivendo no século XXI, aquilo que autores como você, o Ricardo Antunes, vão chamar de nova escravidão, porque a uberização é isso, não é? Eu queria, para terminar, falar, expressar numa imagem que saiu na rede social um tempo desse atrás, o que é, de fato, o trabalhador do século XX. E é uma imagem do entregador, do Uber, do Uber, não é? Esse, na bicicleta, e eu creio que a imagem era no Rio, porque aquelas bicicletas do Itaú, que lá no Rio, você sabe, a gente aluga, né, uma bicicleta ali, era a bicicleta do Itaú, e o cara estava com, não é? Uma, aquele, o entregador com aquela, né, aquela mochila, aquela coisa de entregar comida, e um autor unônimo descreve exatamente assim, a imagem perfeita do trabalhador do século XXI, um trabalhador sem vínculo, empregatício, e sem direito trabalhista, fazendo entrega de comida de um restaurante, que não é onde ele trabalha, para alguém que a pediu por um aplicativo milionário, que também não é onde ele trabalha, usando uma bicicleta que não é sua, e pela qual ele paga para usar a um banco milionário, que também não é onde ele trabalha, ele não trabalha em lugar nenhum, sem vínculo empregatício e direitos trabalhistas, porém ele trabalha muito, e provavelmente recebe pouco. Esse é o trabalhador uberizado, essa é a descrição perfeita de um autor unônimo, que jogou na rede social uma imagem de um cara, e que descreveu exatamente tudo isso que a gente está falando nessa noite, não é? Descreveu a imagem de um trabalhador precarizado, nas suas condições de vida e trabalho, e o lugar que o capital tem, não é? De explorar e de extrair, porque, não é como diz mesário, o tempo do capital tem o dinheiro e o capital não tem moral, não é? Não tem, não tem, não há possibilidade de humanizar o capital. É isso. Eu queria finalizar. Já pudemos fazer a... As considerações... Mas antes de vocês fazer as considerações... O teletrabalho não é fácil, não é? Não, o teletrabalho não é fácil. Mas eu quero, para finalizar, ler um texto aqui, que na realidade foi um texto de Jéssica Juliana, que inclusive ela está acompanhando, ela também participou do GPEC com a Cláudia, e que quando eu li esse texto em 1º de maio, perdão, 1º de março desse ano, me chamou muita atenção, e ela consegue descrever comprimor o que é esse processo de uberização. Ela fala exatamente o seguinte, em tempo de uberização, a vida dos trabalhadores são tão descartáveis quanto as embalagens das comidas que entregam. Sábado, quase meia-noite, eu ouvi um grito vindo lá de fora. Intuição nunca falha, era a voz de minha mãe. Desci para ver o que tinha ocorrido, e lá estavam ela e minha irmã, socorrendo um rapaz que levaram a queda de moto. Fui até lá, ver o que tinha acontecido. O rapaz estirado no chão, gemendo de dor, a pequena moto, a caixa do iFood ao lado. Alguns amigos dele chegaram, o SAMU já tinha sido acionado, mas quem era aquele rapaz? Um trabalhador de onde? O lanche na caixa não vai essa noite encontrar com alguém que com certeza deve estar ansioso e pouco preocupado de o rapaz não irar porque caiu e quase perde a vida. A lanchonete não vai parar e amanhã uma placa de procura-se entregador logo será exibida. A empresa iFood não vai indenizar o trabalhador porque afinal entregadores não têm vínculo empregatício como a tal grande plataforma digital. O entregador, disse a minha irmã, e não era a carteira assinada, acabou o meu emprego. Talvez ele mesmo não saiba que ele não tem vínculo de trabalho, mas uma coisa ele sabe que é descartado. Assim como sua vida, o que é... E é diante desse grande monopólio que chega a todo mundo, mas não é emprego de ninguém. Voltamos. Ele está rodeado de amigos que irão lhe ajudar. Pegamos seu telefone para saber depois como ele está. Não podemos fazer muito pelo rapaz, mas esperamos que logo ele esteja bem. Mas no país da informalidade exacerbada e cada vez mais raro a carteira assinada, a gente sabe para onde ele irá, para onde ele será obrigado a voltar. Jéssica Juliana, Jéssica Juliana, 1 de março de 2020. Quer dizer, é essa característica aí desse descartável que a gente tem hoje. E seja ele o entregador de remédio, entregador de alimentos, seja ele o professor hoje, que dentro desse processo do trabalho remoto, e principalmente nas instituições privadas, que aí o grande delírio do EAD, que sempre foi a conclamação das instituições privadas, está se colocando como pauta, mas também não fica só lá, se estende para as instituições públicas também. Então, como é que a gente vai encontrar esses trabalhadores, seja ele o da educação, seja ele o do serviço intermediário, pós-pandemia? E uma coisa que a gente tem clareza, esse processo de digitação, desculpe, esse processo de robotização, de informatização, vai nos levar a aumentar o número de desemprego consideravelmente. Então, a descartabilidade do humano vai ficar cada vez mais presente. E adiante desse processo todo que a gente veio discutir nessa noite, que eu quero agradecer imensamente à Cláudia, ao professor Giovanni, e colocar vocês agora para as considerações finais. quem começa, fique à vontade. Claudinha. Obrigada, Giovanni. Bom, agradecer, eu estava vendo aqui, acompanhando também, essa coisa da live é assim, porque, de fato, é uma experiência que a gente também está se apropriando, todos nós, de fato, de como usar essa plataforma e interagir com ela, não é? eu quero dizer que tentei fazer uma live aqui pelo grupo de pesquisa, agradecer, de fato, ao meu grupo, Jéssica, Juliana, não é? Todas as meninas, Carol, todo mundo que estava aí interagindo. Hoje, a gente havia iniciado um curso para os alunos de graduação, não é? oferecendo um curso de introdução ao Marcos sobre a teoria social de Marcos, para a gente pensar também essas questões. E foi um dia de maratona para todas nós, mas agradeço ao grupo por estar aí, saíram do curso, depois estão aqui, Fabiana, Luciana, os professores do departamento, vem muita gente, né? Patrícia, enfim, tanta gente querida, e gente que eu não vejo da categoria há muito tempo. Queria deixar aqui o meu abraço, não é, carinhoso, passei dois anos fora do Brasil, e realmente, assim, muita saudade de receber todo mundo. Agradecer a lembrança de Beth, né? Que foi muito generosa, assim, me fez o convite, e quando me disse, ah, com o professor Jalvani, eu digo, ah, eu não estou à altura de Jalvani e tal. Mas, enfim, Jalvani, estabelecemos relações, não é, próximas e parcerias também, foi um prazer, Jalvani, estar com você nessa noite, né? Eu espero que a gente consiga encontrar, realmente, uma saída, não é, coletiva, possível, não é, para os desafios que a gente, que a gente vai, aí, colocar. E eu só queria, para colocar como último ponto, já para ser provocativo, que a gente não vai poder discutir, é que eu penso que a COVID-19 nos coloca, o capitalismo está usando esse momento de isolamento social como um grande laboratório, e de controle social contra a classe trabalhadora, de uma forma somente pensada em conjuntura de guerra, não é? Porque isolamento social, de fato, apesar de toda a necessidade que a gente sabe, não é, que tem aí em relação a, 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 a contaminação, ao vírus, tudo isso, mas eu acho que o capital comum, ele utiliza nas suas crises, não é, todo esse processo, eu acho que o que vai pipocar de greve, depois da pandemia, de organização, aliás, o centro do imperialismo norte-americano já está demonstrando, não é, com a questão racial, nos últimos, nos últimos dias, não é, com toda aquela organização que vai pipocar aí, grandes movimentos organizativos, não é, eu acho que no Brasil o Uber dá, aliás, os trabalhadores do Zaps agora também dão uma, uma, mostra uma tendência organizativa, e, e eu acho que o isolamento social, com esse controle que a gente passou, isso vai pesar muito negativo para a classe trabalhadora, mas a gente vai conseguir encontrar, de fato, uma forma, uma saída, eu não tenho dúvida disso, eu acho que, é preciso, como diz Gramsci, não é, o pessimismo da razão, mas a vontade, não é, ela tem que nos jogar com vontade política, com capacidade, não é, de pensar um futuro melhor para os jovens, para a sociedade, para a humanidade, porque o capitalismo já demonstrou que não é uma, não é uma sociabilidade possível da gente, da gente viver, não é, então, deixar um abraço para vocês, desejar aí, não é, boa noite, espero que a gente se encontre aí, Giovanni, a gente vai se encontrar aí com o livro, não é, o lançamento do livro daqui a pouco, convidar todos depois para socializar os nossos trabalhos, Beth, muito obrigada, Marlene também, que está aí com gosto aí, não é, nesse trabalho também, organizando aí, chat e tal, a gente sabe, né, Marlene, como é difícil que alguém está aí, né, nos bastidores, organizando tudo, mas, obrigada, enfim, um beijo para todos vocês e a gente fica por aqui. Eu só quero fazer um destaque aqui para a Cida Alves, que ela coloca, se alerta, que ela deixa aqui na, na, no YouTube, já tem que ver, com outras pessoas, cuidado, que podem ter os próximos uberizados com essas novas tecnologias e o teste amplo e massivo que foram as aulas online. Eu já sou uberizado, né, esse temor já chegou na minha porta. Eu já sou uberizado, vocês não sabiam que eu sou uberizado ou não? É, sim, mas já sei. Quer dizer, a questão, e aí eu aproveito para concluir, para agradecer também, é uma satisfação imensa, né, está, está revendo a Claudinha, Cláudia Gomes, né, o convite da Beth, assim, está de parabéns, você está agitando, né, vocês estão agitando, né, o virtual, é nesse tempo de pandemia, isso, isso é um espaço de humanização, certo? Eu acho que essa reflexão aqui é uma tentativa de afirmar aquela dimensão humana que o capital está tentando nos, é, alienar de nós, né, olha só as tecnologias também, como elas podem ser usadas para, para a emancipação humana, certo? Então, vamos ter muito cuidado ao achar que, que não é a tecnologia é o diabo, não, certo? É a questão de nós ressignificarmos isso, eu, eu agradeço, eu tenho feito muitas lives também, tenho falado para professores, falado para estudantes, falado para sindicalistas, e eu só lamento uma coisa, eu tenho sido um cara muito chato, muito chato, eu acho que eu vou acabar perdendo o meu público, porque eu tenho provocado, tenho discordado, tenho tirado as ilusões das pessoas no tempo de pandemia, certo? Eu sou um chato, agora, a minha tarefa, como intelectual, é ser chato, é provocar, é dizer que o rei está nu, principalmente para a esquerda que acha que está bombando a classe, o proletariado, o revolucionário, está nas portas com entregadores, com aplicativos. Não, gente, bom, mas não vamos discutir de novo, olha, um abraço para todos vocês, se cuidem, certo? Porque temos que defender o SUS, temos que defender o SUAS, temos que defender a democracia, olha só, eu fazendo política aí. Obrigado. Obrigado, e fora Bolsonaro, para encerrar, né? Fora Bolsonaro. É isso aí. Para Bolsonaro. Professor Giovanna, professora Cláudia, Beth, então, assim, essa noite que eu estou chamando quarta-feira de fogo, porque, de fato, ela foi fogo no sentido mais, assim, que eu posso imaginar do termo, porque fomos provocados. É quarta-feira de fogo aqui, viu, Giovanna, para ter uma quarta-feira no carnaval aqui, que é fogo, mas eu tenho até intitulado quarta-feira do fogo do canal social em foco. Foco e fogo. Eu vou estar divulgando, eu tenho, eu tenho, inclusive, eu queria ver depois se vocês podem estar, quer dizer, essa, a gravação, vocês têm algum canal que vocês deixam a gravação das lives passadas? Fica no YouTube, no canal social em foco e no YouTube. Eu quero aproveitar para pedir a vocês para divulgar o canal, né? Nós já chegamos a mais de 500 inscritos, isso é muito bom para um canal que tem, é novinho, tem um mês só, mas, assim, o que a gente tem provocado de discussões que a gente tem trazido, quantos inscritos você tem, né, Fui? Oi? Quantos inscritos você falou que tem? Mais de 500, já lotamos, no YouTube, já lotamos um avião. Mais do que o canal da Associação dos Vessantes da UFPB, viu? Mas isso é que eu chamo de trabalho paletivo, né? O trabalho meu, da Marlene, da Marcela Mário, né? É, vocês estão de parabéns, vocês estão de parabéns, eu estou assim, ó, assim, ó, eu quero assim, para quem não está entendendo, que não está entendendo, para ver, da FEDA, então, é interessante, era fácil, as manifestações, a partir de você, ou não, você, porque é importante para a gente, Sim, e tal. Eu vou estar divulgando. Obrigado. Então, retornando, só para dizer, o quanto que foi importante esse debate em torno, né, da precarização, urbanização do trabalho, da vida, profundas reflexões aqui do professor Giovanni, Cláudia, como debatedora, assim, não é, acho que trouxe para todos nós, para mim, como docente, pesquisadora, cientista, e para os nossos participantes aqui, alunos, né, de graduação, da pós, e profissionais, enfim, como Giovanni colocou, a possibilidade que, pelo esse canal, você possa estar dialogando, ainda que é nessa contradição, não é, usar dispositivo que tem dessa ferramenta, nesse tempo, para entender, não é, esse mundo real, que, com um tapa na cara, a pandemia colocou isso, todas as contradições, não é, e as dimensões, como foram colocadas aqui, por Giovanni, por Cláudia, então, acho que agora, é ressignificar tudo isso, pensar, a luta da classe trabalhadora, agora, em que termos, como, como fazer, com quem, como vamos nos aliar, de que forma, chegar junto, não é, desse trabalhador, uberizado, precarizado, com que linguagem, vamos chegar, para poder entender, esse Brasil real, não é, não é, mais trazer a partir da vida real, e a gente, ressignificar o debate, e chegar junto, não é, não, um processo, não vai ser de curto prazo, nem de médio, mas a gente vai chegar, então, Cláudia, quando você trouxe aquele relato, não é, da, de, de um autor desconhecido, eu me emocionei aqui, porque eu estou fazendo um diário, de quarentena, os achados de pesquisa, das cenas que eu vejo, eu vou escrevendo, vou anotando, para depois, não é, no momento, você produzir, não é, uma reflexão mais profunda, então, quando você trouxe, eu estava aqui, olhando para o meu diário, olha, ele está aqui também, então, foi uma coincidência, feliz, de estar também, assim, conectados, de forma diferente, mas, nesse momento aqui, nos conectamos, olha, estamos em sintonia, nessa perspectiva de, há que se buscar novas possibilidades, está difícil, está duro, cruel, né, o capitalismo está nu, como disse Giovanni, e a possibilidade, se há, o pessimismo da razão, como disse, né, trazendo aqui gramas, como o Cláudia falou, o otimismo da vontade, é o que nos vai, levar para adiante, então, eu também sou movida, nesse otimismo da vontade, porque, o que o que a razão, está tomando conta, é de todos nós, estamos aqui, nossos colegas professores, não é, de todas as escolas, de tudo social, de outras escolas, e profissionais, que estão na luta, na intervenção, só posso dizer, muito obrigado, né, para todos nós, Nós que estivemos aqui, estivemos aqui, digamos, presenteados com esse produtivo debate, que ficou provocativo, e a professora Marcela, que não está presente aqui, né, Beto? Nós juntas, a Beto e a nós que estamos em construção do canal. Eu estou aqui, como professora Doutor, colaborando, apoiando, e agradecer aos participantes, que são 22 horas e falam de fato um minuto, não é? Olha aqui. Grata, professora Ivana e Cláudia. Até a próxima. Eu quero só, eu quero só, um endereço eletrônico, que é do grupo de Corte Escola, e foi o Ian, que participou da live, também a passada do grupo Bacurau, né, do Bacurau, e pediu para divulgar, que é para a compra de cestas básicas, para os amigos 40, com os outros shows, tá? Então, eu quero agradecer a Marlene, a Cláudia, a Giovanni, e a Bó, que é o nosso debate. Ok? Obrigada. Ok. É só ir para o canal, Beto. Obrigada. Obrigada.